O pão de sanduíche não é 100% pão de verdade. A água pode ferver e congelar ao mesmo tempo. As bananas são frutas que crescem em uma espécie de grama. Acredite se quiser, mas deixe-me perguntar. Você sabia que a água pode ser mais úmida do que é na natureza? Descubra neste vídeo. O chiclete normalmente é rosa porque o primeiro chiclete comercial, feito em 1928, era assim. Rosa simplesmente era a única cor de corante alimentar disponível na fábrica. O primeiro chiclete de todos os tempos, no entanto, provavelmente surgiu há cerca de 9 mil anos. As pessoas mastigavam um alcatrão de casca de bétula naquela época por suas propriedades medicinais, por exemplo, para combater a febre. Na verdade, em diferentes períodos, as pessoas costumavam mastigar muitas coisas. Por exemplo, os antigos maias faziam chiclete de chicle, uma substância feita a partir da seiva de sapotizeiro. Elas a usavam para combater a fome e saciar a sede. Na América do Norte, as pessoas mastigavam resina de abeto, um hábito que os colonos europeus mais tarde pegaram e transformaram em uma coisa comercial na década de 1840. Você não pode nomear uma pasta CON em nenhuma versão do Windows. Isso também se aplica a outras combinações de letras, como PRN, AUX, NUL, etc. Tem a ver com o sistema operacional em si. Ele cria pastas para armazenar dados nelas. E se você criar uma das suas usando um desses nomes, vai confundir o sistema. Se você embaralhar um baralho de cartas para obter todas as combinações possíveis, precisará de bilhões de anos apenas para chegar a um terço do caminho até lá. Pense nisso. Um baralho normal tem 52 cartas. E o número possível de combinações sem repetir é de 8 vezes 10 elevado à potência de 67. Mesmo que você embaralhe as cartas 100 vezes por segundo sem repetir combinações, precisará de várias centenas de trilhões de vezes da quantidade de tempo durante a qual o universo existiu até agora. Dobrar uma simples folha de papel 103 vezes lhe dará uma pilha de 93 bilhões de anos-luz de espessura, que é maior do que o tamanho do universo observável. Mas se você decidir verificar isso por conta própria, não poderá dobrá-lo mais do que 12 vezes. E isso exigiria uma folha de papel muito grande também, com quase 1,6 quilômetros de comprimento. Com uma folha de papel de impressão regular, seria ainda menos, 7 vezes. Em muitos supermercados, você verá duas seções diferentes de pão, pão e padaria. E elas têm diferentes tipos de pão. A variedade mais leve, quadrada e mais frequentemente cortada com antecedência, é chamada de pão branco, ou pão de sanduíche. Enquanto a outra, bom, é apenas pão. A diferença é que o pão de sanduíche é feito especificamente para que coisas possam ser espalhadas nele. Tem uma textura mais firme, o que permite que a fatia não se destrua e fique toda quebradiça quando você, digamos, passa manteiga de amendoim nela. Também é macio o suficiente, permitindo que você morda o seu sanduíche e não esprema o conteúdo pelos lados, transformando a sua refeição em uma bagunça. Finalmente, o pão de sanduíche dura mais do que o pão normal por causa dos aditivos. Eles preservam a textura do pão por cerca de uma semana em sua casa, permitindo que você aproveite seus sanduíches de manteiga de amendoim por mais tempo, enquanto a variedade tradicional de pão provavelmente ficaria ruim no dia seguinte. Existe um estado em que a água pode estar fervendo e congelando. É o chamado ponto triplo, que ocorre quando todos os três estados de uma substância, líquido, sólido e vapor, existem ao mesmo tempo sem mexer um com o outro. Para a água, o ponto triplo acontece apenas um pouco acima da temperatura de congelamento e uma pressão atmosférica de 0,006 atmosferas. O pássaro azul que você vê no logotipo do Twitter tem um nome oficial, é Larry the Bird, e o criador da rede social o nomeou em homenagem ao ex-jogador de basquete da NBA, Larry Bird, do Boston Celtics. Se você decidiu economizar alguns trocados carregando seu smartphone com menos frequência, vou decepcioná-lo. Para carregar um celular, você usa pequenas quantidades de energia. É por isso que a quantidade máxima de dinheiro que você pode economizar dentro de um ano é inferior a R$ 5,00. JIP é na verdade uma abreviação, originalmente era chamado de GP, ou um veículo de uso geral, General Purpose no inglês. Foi só muito mais tarde que se tornou a marca que conhecemos hoje. As bananas têm uma forma curva porque se voltam para o sol. Por sinal, as bananeiras também não são árvores, mas herbáceas, como a grama. Os cachos crescem para baixo, mas a fruta em si quer ir em direção ao sol, então ela se curva um pouco para cima enquanto cresce. O spandex, uma fibra usada para fazer roupas esportivas, recebeu seu nome como um anagrama da palavra EXPANS. Se você assistisse a todos os vídeos no YouTube, precisaria de mil anos para isso, e então cerca de mil vezes mais por causa de todos os novos vídeos que surgiriam até lá. Você provavelmente sabe que tomates são tecnicamente fruta, certo? Bom, bananas, pimentões, melancias e berinjelas também são. Existe um pequeno símbolo de frasco aberto em todas as embalagens de itens de cosméticos. Chama-se PAO, período após a abertura, e informa quanto tempo você pode usar o produto com segurança depois de abri-lo. O frasco geralmente é acompanhado por um número com a letra M, que significa meses. Apenas certifique-se de se lembrar exatamente de quando abriu o frasco, para que você saiba quando os 3, 6, 9, ou seja lá quantos forem os meses indicados, se passaram. Uma entrada de fone de ouvido para celular geralmente tem vários anéis, cada um representando um componente diferente. Um anel é para o som mono, dois são para o estéreo, e o terceiro significa que seus fones de ouvido têm uma função de microfone integrada. Para saber se o ovo que você ferveu está completamente cozido, basta girá-lo na bancada. Se o ovo girar de forma constante, sem cair imediatamente, está pronto. Em vez de usar a boa e velha água, os bombeiros extinguem incêndios com água úmida. Eles adicionam agentes humectantes especiais, produtos químicos que reduzem a tensão superficial que a água comum tem. Isso ajuda a substância a entrar em objetos e a se espalhar por toda parte com muito mais facilidade. A cortina do chuveiro às vezes fica grudando um pouco demais quando você entra no box para o banho. De acordo com o efeito cortina do chuveiro, a água quente reduz a pressão do ar atrás da cortina. A pressão mais alta e mais densa fora do chuveiro empurra a cortina para dentro, fazendo parecer que a cortina do chuveiro está tentando agarrar você. Se você der uma olhada mais de perto em um saco de lixo comum, provavelmente notará que a costura está do avesso. Na verdade, você não deve sacudir o saco para abri-lo. Você tem que colocar o saco sobre uma lata de lixo como um chapéu e depois empurrar o meio do saco para dentro da lata. Dessa forma, a costura acabará onde deveria ficar, do lado de dentro. Se você já teve problemas para tirar chocolates da caixa, olhe para aqueles pequenos buracos ao redor deles. Eles estão ali para ajudá-los. Se você apertar um buraco ao lado do doce, ele saltará facilmente. Um buraco extra na parte superior da pia tem várias funções ocultas. Primeiro, caso alguém se esqueça de fechar a torneira, a água não transbordará e o banheiro não será inundado. Em segundo lugar, graças a esse buraco, a água drena mais rápido, pois cria uma fuga para o ar, ajudando a água a fluir para baixo. Muitos copos e canecas têm pequenas ranhuras na parte inferior de propósito. Eles são projetados para máquinas de lavar. As ranhuras deixam a água fluir e não a derramam sobre seus pés quando você retira a xícara da máquina. Além disso, essas ranhuras deixam o ar fluir para que a xícara não quebre, mesmo que o chá esteja fervendo. Os trabalhadores das estradas e da construção civil geralmente estão vestidos de laranja porque essa cor brilhante é visível mesmo com mau tempo. Ela é a mais eficaz para atrair a atenção e alertar as pessoas. Não é à toa que muitos coletes de segurança e cones de trânsito também são desse tom. A placa de pare tem um formato octogonal para ajudar os motoristas a reconhecê-la facilmente, mesmo que por trás. E quando as placas ainda não eram reflexivas, esse formato impedia que as pessoas confundissem a de pare com qualquer outra à noite. Os sonorizadores nas laterais da estrada estão lá para alertar os motoristas que cochilam ao volante. Quando os pneus passam sobre elas, o ruído e a vibração funcionam como um despertador. Existem travas magnéticas nas mangueiras de combustível dos postos americanos. Elas são úteis para o caso de alguém sair com o bico da bomba ainda preso ao carro. Se isso acontecer, a trava desconecta a mangueira automaticamente. Ah, isso é constrangedor! A gasolina parece um arco-íris em uma poça porque não se mistura com a água e forma uma fina membrana sobre ela. Quando a luz reflete nela e na água ao mesmo tempo, aparece aquele arco-íris. A alça tripla no galão de combustível está lá para facilitar o transporte por duas pessoas e distribuir o líquido uniformemente. Os galões geralmente têm um segundo orifício que também precisa ser destampado antes de despejar o combustível. A passagem de ar impedirá que ela derrame. Assim, não há desperdício de combustível. Além disso, há uma outra vantagem com esse sistema de destampar o menor furo antes de despejar o conteúdo pelo maior. Isso evita que o líquido respingue e se espalhe por todas as suas roupas e pelo chão. Outra coisinha que muitas vezes negligenciamos é aquela ponta nas tampinhas de pomadas. A maioria dos tubos geralmente é selada com filme plástico ou papel alumínio, e abrir com as unhas não é a melhor ideia. A pontinha fura facilmente até mesmo o tubo selado com a maior segurança. Você pode usar a maioria das chaves de fenda junto com uma inglesa para criar mais torque. Basta colocar a chave inglesa no cabo da de fenda. Dessa forma, precisará fazer bem menos força do que antes, e também poderá alcançar áreas de difícil acesso com mais facilidade. As câmeras de segurança são instaladas em lojas, bancos e hospitais para monitorar tudo. Se algo acontecer, você pode chamar a polícia ou socorristas. Esses aparelhos realmente ajudam a resolver muitos problemas. Mas por que eles não são instalados nos aviões? A tripulação mantém a ordem lá dentro, mas não poderá fazer nada se algo grave acontecer. Além disso, não há para onde correr em uma aeronave. Durante o voo, as câmeras são inúteis, e depois dele, as palavras dos passageiros são levadas em conta. Então, se as câmeras não servem para nada, por que gastar dinheiro com elas? A água é ótima para limpar coisas, pois tem moléculas triangulares. Elas são formadas por um átomo de oxigênio e dois de hidrogênio, um H2O? E possuem cargas ligeiramente diferentes em seus lados opostos, praticamente como imãs. É por isso que a água adere facilmente a outras moléculas, incluindo aquelas que compõem a sujeira. Muitas casas têm telhados triangulares, porque isso permite que a chuva, a neve e folhas caídas deslizem pelo caimento. Se todas essas coisas se acumulassem em cima da sua residência, um dia o telhado desabaria. Quando uma tempestade está chegando, as nuvens parecem ficar escuras. Mas isso é apenas uma ilusão. As finas em um dia ensolarado deixam a luz passar facilmente, e também espalham todas as cores do espectro de luz. Isso nos faz perceber as nuvens como brancas. Mas quanto mais espessas elas forem, e quanto mais gotículas de água contenham, menos luz deixam passar e mais escuras se parecem. Uma boa maçaneta é aquela feita de latão, bronze ou alguma liga de cobre. Esses metais têm um efeito antigerme. As bactérias se espalham muito mais lentamente sobre eles. Os metais também se livram dos germes muito rápido, em algumas horas. Não, isso não significa que você não precisa lavar as mãos. Os diamantes têm formas muito simétricas para mostrar seu brilho. Inicialmente as gemas não são tão bonitas. Elas passam por várias etapas de corte e depois se tornam peças elegantes. A maioria das pedras tem uma forma redonda com cantos levemente pontiagudos. Os diamantes brilham mais nesse formato. Por que há dois furos neste padrão de tomada? O orifício esquerdo é neutro, o direito é positivo, e a entrada abaixo é o aterramento. A eletricidade precisa fluir através da corrente, que passa pelo positivo, vai pelo carregador do telefone, por exemplo, e depois passa pelo orifício neutro. Já se perguntou para que serve aquele bolso pequeno no seu jeans? As pessoas costumavam usar relógios de bolso com correntes. Um pequeno bolsinho foi feito para isso. Agora quase ninguém mais usa esse acessório, mas o bolso permanece. Você pode guardar algo pequeno, como um anel lá. Em Londres, há alguns postes que parecem de iluminação pública, mas não tem lâmpadas. Bem, o nome oficial traduzido é algo como tubos de fedor, e eles são coisa do passado agora, mas costumavam ser úteis no século XIX. Esses postes ocos liberavam o ar e os gases explosivos com mau cheiro para evitar, digamos, consequências indesejadas. A maioria das tesouras de cozinha tem dentes de metal no meio entre as alças. Eles podem ajudar a quebrar nozes, cascas de siri e outros produtos difíceis. Também dá para abrir frascos e garrafas, ou remover os talos das ervas com a ajuda deles. O couro muitas vezes parece opaco aos olhos, pois está cheio de riscos e arranhões minúsculos. Eles espalham a luz que atinge o material. Quando você cobre seus sapatos com uma camada de cera, preenche essas pequenas fendas. A superfície fica mais lisa e os raios de luz refletem mais uniformemente. É por isso que o couro parece brilhante. As canetinhas marca-texto são preenchidas com uma tinta fluorescente semi-transparente especial que pode brilhar com pouca luz. Os tons amarelo e verde claro são os mais populares porque não impedem que o texto seja visto em uma fotocópia preto e branco. As fotocopiadoras percebem as marcações amarelas e verde claras como muito claras e não as imprimem. Os imãs são feitos em forma de ferradura porque isso aumenta a força magnética. As cores também importam. A parte azul indica o polo sul e a vermelha o norte. Os dois polos trabalham simultaneamente e aumentam a força de atração. Aquele buraco do tamanho de uma moeda na porta do elevador é na verdade uma fechadura. Se as portas ficarem presas, um operador pode abri-las manualmente graças a esse orifício onde será inserida uma chave especial. Já o pequeno buraquinho na janela do avião está lá para equilibrar a pressão do ar. A janela tem três camadas. O painel externo é extremamente resistente. Ele pode suportar diferenças de pressão do ar durante a decolagem e o pouso. O interno, que está mais próximo de você, é feito de materiais mais econômicos e evita possíveis danos à janela. O buraco em si fica no do meio e não apenas equilibra a pressão, como também evita o embaçamento. Aquelas cerdas da escada rolante estão lá para sua segurança. Elas não permitem que você chegue muito perto da borda. Dessa forma, suas roupas não ficarão presas no meio dos degraus. Então, considere isso. As pessoas começaram a fazer ranhuras nas laterais das moedas dos séculos passados para combater falsificações. Antigamente, os falsários cortavam as bordas lisas e usavam metal para fazer novas moedas. Mas com as ranhuras, ficou impossível esconder o corte. Estes pequenos cilindros nos cabos dos carregadores são chamados de ferritas ou núcleos de ferrite. Eles são óxido de ferro magnético, que ajuda a evitar interferência eletromagnética. Em outras palavras, protegem seu dispositivo contra falhas. Todos sabemos sobre estes pequenos bolsos nos jeans, onde as pessoas costumavam guardar seus relógios de bolso. Mas e estes pequenos botões de metal? Eles ajudam a manter o tecido unido e são costurados onde o jeans pode rasgar durante o movimento ou esforço. Os pequenos orifícios em algumas mochilas foram projetados para amarrar equipamentos extras a elas. Assim, você pode passar cordas por eles e amarrar os tênis, se não quiser guardá-los dentro da mochila ou levá-los nas mãos. Este pequeno ponto ao lado da câmera do seu iPhone é um microfone. Ele ajuda a obter uma melhor qualidade de som ao gravar um vídeo. O recurso Spotlight no seu Mac pode ser usado não apenas para a pesquisa rápida de arquivos e aplicativos, como também como calculadora. Basta digitar o problema matemático que você precisa resolver. O Spotlight também usa dados de dicionários internos. Digite qualquer palavra na barra de pesquisa e você poderá obter informações sobre ela. Você acabou de comprar uma nova garrafa de óleo, está abrindo a tampa e vendo este pequeno remendo, que pode arrancar puxando o lacre. Tire-o, mas não o jogue no lixo. Coloque-o de volta de cabeça para baixo para controlar o fluxo do óleo pressionando o dedo contra ele. As pequenas saliências nas teclas F e J do teclado ajudam seus dedos a navegar durante a digitação. Quando os indicadores estão nessas saliências, você sabe exatamente onde estão as outras letras. As cerdas nas laterais das escadas rolantes não são para polir seus sapatos, mas para sua segurança. Essas coisinhas de nylon evitam que seus cadarços e roupas entrem nas engrenagens do equipamento. Não, isso não seria nada bom. A maioria das maçanetas das portas é feita de latão e este tipo de metal é bom para combater micróbios, que não se multiplicam tanto nesse tipo de superfície. Os banheiros públicos não parecem muito privados por um motivo. Grandes aberturas na parte inferior foram criadas para fazer você querer sair de lá o mais rápido possível. Graças a este design, quase não há filas. Você pode usar a tampa de plástico dos copos de refrigerante como porta-copos. Ela tem a forma perfeita para segurar a bebida e evitar que a superfície de mesa fique molhada. Não vire a tampa de cabeça para baixo. Basta colocá-la na mesa da mesma forma que estava no copo. Se você estiver preso em um carro durante um acidente e não puder abrir as portas, pode usar barras de encosto de cabeça removível para quebrar o vidro e sair. Sabe aqueles pequenos discos de plástico dentro das tampinhas das garrafas? Essas coisinhas ajudam a preservar o vácuo dentro delas, mantém o refrigerante gaseificado. Você provavelmente já viu alimentos serem aquecidos no micro-ondas pelo menos uma vez na vida. Emocionante, você? Mas por que os fabricantes deixam as portas tão escuras? Este filme preto é necessário para bloquear campos eletromagnéticos. Estes pequenos pontos nos cadeados, próximos ao buraco da fechadura, são projetados para eliminar a umidade se a água entrar. Além disso, se a trava ficar presa ou começar a enferrujar, você pode colocar óleo nela através desse orifício para corrigir o problema. A bola de golfe é coberta de pequenos furos para ter uma boa aerodinâmica. Eles são chamados de alvéolos, e o design ajuda a bola a voar mais longe e uniformemente. Algumas canecas têm uma pequena ranhura na parte externa do fundo. Isso ajuda a água a sair e evita que se acumule quando a xícara estiver na máquina de lavar louça. Os óculos de sol foram inventados não para proteger os olhos da exposição solar. Eles eram usados durante as expedições ao Ártico. Uma enorme quantidade de neve pode cegar uma pessoa, assim como um flash brilhante. Para proteger os olhos, foi então criado esse tipo de óculos. Você pode usar suas camisetas não apenas para se vestir, mas também como camada protetora para sua bagagem. Basta colocá-las na sua mala como capa e não perca tempo embrulhando-a em plástico. Aquele botão na parte de trás da gola de uma camisa está lá para manter a gravata sob o colarinho. Sim, as pessoas não usam mais dessa forma porque todas as gravatas são mais finas agora. Mas o botão ainda está lá como uma função decorativa. E aqui está o propósito inicial de uma gravata. Ela foi criada na Europa no século XVII para ajustar o colarinho. Desta forma, as pessoas protegiam seus pescoços de um vento forte. Assim, se acostumaram com essa parte da vestimenta e fizeram dela um acessório indispensável para reuniões reais. Os pompons macios sobre os gorros foram inventados há vários séculos. Os marinheiros os usavam para evitar bater a cabeça contra tetos e bordas baixas dos navios. A maioria dos cabides é feita de madeira de cedro, pois esse material contém muitos olhos naturais que repelem as traças, que por sua vez adoram comer roupas. As lâmpadas são esféricas porque, tal forma, permite que a luz seja distribuída uniformemente. Além disso, são mais baratas e fáceis de produzir. Já encontrou estes pedaços de tecido em roupas novas? Eles não são apenas remendos, mas também itens extras para usar antes da lavagem. Você pode colocar na máquina de lavar e ver o que acontece. Se ficar tudo bem, é seguro colocar a roupa nova na máquina com segurança. Se o ventilador de teto tem dois modos de operação, inverno e verão, basta encontrar o interruptor dele. Empurre-o para cima para ativar o modo de inverno e para baixo o de verão. Neste, o aparelho sopra o ar para baixo, fazendo o contrário na posição inverno. A maioria das pessoas tem este desentupidor redondo no banheiro. Nos filmes, o utilizam para eliminar o entupimento no vaso sanitário. Mas, na verdade, ele serve para acabar com bloqueios na pia. Para o vaso, é necessário usar outro dispositivo especial. O espaço extra sob o forno não serve para aguardar panelas e potes. Você pode colocar alguns pratos prontos lá. O calor do fogão manterá tudo quente. Isso é útil se você estiver esperando amigos atrasados para o jantar. Você está atirando um pacote de pipoca do micro-ondas após o preparo. Está vendo o buraquinho na parte de cima do saco? Basta usá-lo para se livrar dos pequenos grãos não estourados. Agite o pacote sobre um prato e todos os grãos cairão pelo buraco. Quase todas as pessoas usam o travesseiro de viagem incorretamente. Normalmente colocam as duas pontas para frente e deitam de cabeça para trás. Tente virar o travesseiro para o outro lado. O arco deve estar sob o queixo e as duas extremidades direcionadas para trás. Deite a cabeça para a frente e seu pescoço ficará muito mais confortável nessa posição. E você vai tirar uma boa soneca. Os imãs foram feitos em forma de ferradura para aumentar seu poder magnético. A parte azul indica o polo sul e a vermelha o norte. Os dois polos funcionam simultaneamente e aumentam a atração. Graças ao design aerodinâmico perfeito, a maioria dos aviões pode voar longas distâncias mesmo sem motor. Em 1268, Roger Bacon fez a primeira menção escrita sobre o uso de lentes telescópicas para fins ópticos. As lentes de aumento colocadas em armações eram populares para a leitura tanto na Europa quanto na China naquela época. Então, ainda é um mistério se o Ocidente pegou isso do Oriente ou vice-versa. Se você se encontrar no meio do mar sem comida, pode tentar pescar. E quem sabe usar qualquer coisa como isca. Seu telefone, relógio, chaves e até os cadarços como linha de pesca. Amarre a isca e jogue-a na água. E boa sorte pegando o peixe que engoliu seu celular. Vai ser uma maravilha! Você pode virar o anel na tampa das latas de refrigerante e usá-lo para segurar o canudo no lugar. A metade azul da borracha não foi originalmente criada para apagar tinta. Inicialmente, ela apagava escritos e desenhos em papel mais grosso. A parte vermelha não permitia fazer isso sem deixar marcas, mas a azul realizava essa tarefa perfeitamente. A maioria de nós retira os bilhetes adesivos incorretamente. Tente fazer isso não de baixo para cima, mas pela lateral, ao longo da linha com cola. O papel vai grudar na parede por mais tempo dessa maneira. Mais de 40 bilhões de óreos são produzidos todos os anos. Ele é o biscoito industrializado mais popular do mundo. A forma geométrica estampada nele tem o logotipo da Nabisco, que é o símbolo de qualidade europeia ao redor da palavra Oreo. O design desse biscoito é antigo, criado por William Turner em 1952. Os fones de ouvido podem ser considerados objetos ultrapassados por causa da tecnologia sem fio. Mas se você tiver visto um, deve ter notado que há alguns anéis na base do plugue. Um deles significa que o fone toca em apenas um canal, mono. Dois indicam que o som estéreo toca tanto no ouvido esquerdo quanto no direito, enquanto três anéis significam que você tem um som estéreo e um microfone embutido. E por falar em anéis, estes famosos anéizinhos coloridos do cereal Fruit Loops escondem um segredo. Eles não representam diferentes sabores de frutas. Todos têm o mesmo gosto, que é uma mistura de frutas e as cores são apenas decorativas mesmo. A letra E do logo da Dell é torto porque seu fundador, Michael Dell, queria que sua tecnologia revolucionasse o mundo. A bússola usa ímãs para apontar para os polos, mas o norte para o qual ela indica não é o verdadeiro. O ímã dela aponta para o norte, porque o norte e sul se atraem. O polo magnético sul da Terra fica perto do norte geográfico, enquanto o polo norte fica perto do polo sul geográfico da Terra. Confuso, né? Aqueles pontinhos vermelhos que vemos às vezes no ovo, após quebrá-lo, não são nada demais. As pequenas manchas de sangue podem ser causadas pela ruptura de um vaso sanguíneo da galinha enquanto ela botava o ovo. Não há problema algum em comê-los, mas você pode tirá-los se quiser. Isso não afetará de forma alguma o sabor do ovo. Fico aliviado em saber. A palavra ketchup foi tirada de muitas culturas, como a chinesa, a malaia e a indonésia. Quando foi criado, esse nome significava molho de peixe fermentado. A grafia ketchup também é aceita. Porém, ketchup é a forma mais usada hoje em dia. Por mais que pareça, o logotipo da Airbnb não é um clipe de papel dobrado. Ele se chama Bellow, que vem da palavra belonging, pertencimento em inglês, e tem em si a cabeça de uma pessoa, um símbolo de localização e um coração. Tudo isso junto forma o icônico A da marca, simbolizando a união. O corante natural E120, ou vermelho 4, mais conhecido como carmin, é feito de insetos minúsculos. Ele é usado há muito tempo para colorir qualquer alimento, desde bolos e doces até bebidas. Aquele brilho dos doces também vem de insetos, só que nesse caso da fêmea, de uma espécie indiana, chamada Kheri Alaka. Ela espelha uma secreção que é raspada das árvores para formar a goma laca, que dá aquele aspecto brilhante em alimentos e madeira. O logotipo do Mozilla Firefox não tem uma raposa ao redor do planeta, é um panda vermelho. O nome Firefox é a tradução inglesa do nome chinês desse animal. As tampas de bueiros que encontramos nas ruas são redondas por questões de segurança. Nas civilizações do passado, como na Roma Antiga, as tampas eram quadradas, feitas de pedra, mas infelizmente eram mais suscetíveis a acidentes. Se não fosse colocada do jeito certo, uma tampa quadrada poderia cair dentro do buraco diagonalmente. Au! Já as redondas acabaram com o problema. Elas não correm o risco de cair lá dentro, pois não tem nenhuma quina. Tecnicamente, o tomate não é um legume, e sim uma fruta. E as bananeiras não têm nada a ver com as palmeiras, tampouco são árvores, e sim ervas. Isso porque o caule nunca se transforma em um tronco de madeira como as árvores. Em vez disso, ele forma um talo suculento, como a erva cidreira, ou seu primo, o gengibre. As bananas pertencem à mesma categoria dos berries, pois, botanicamente, são pseudofrutos. A ponte Golden Gate, que fica nos Estados Unidos, não foi feita para ter aquela cor vermelha laranjada de hoje. O plano era que tivesse outras cores, como preto com faixas amarelas, ou até vermelho com branco, como aquelas bengalinhas de doce, para que ficasse visível para os navios e aeronaves, principalmente considerando a frequente névoa que cobre a cidade de San Francisco. Mas, quando a estrutura de aço chegou, coberta por uma pintura que a protegia da ferrugem, o arquiteto responsável preferiu a cor laranja internacional. Aquelas perninhas que ficam atrás dos teclados não foram feitas para melhorar sua ergonomia e poupar seus pulsos. Eles podem até ficar lesionados se elas forem usadas por muito tempo, além disso, tornar a digitação mais lenta. Esse apoio está apenas para ajudá-lo a enxergar melhor as letras e números, caso você ainda não consiga digitar sem olhar. A cor da pimenta malagueta não revela nada sobre seu gosto ou nível de ardência. Neste caso, tamanho é que é documento. Quanto menor a pimenta, mais picante ela costuma ser. A ardência não vem das sementes, como muitos acreditam, mas das membranas brancas que a prendem ao fruto. Tem um urso em pé, escondido no logotipo de montanha do chocolate Toblerone, pronto para atacar o turista distraído que está ali perto. Brincadeirinha. Ele está lá porque os ursos fazem parte do cotidiano de Berna, uma das maiores cidades da Suíça, onde o chocolate de Triângulo foi criado. O nome Toblerone também é uma junção do nome da família do fundador do doce, Tobler, e a palavra italiana Torrone, que simboliza seu recheio, feito com nougat, de mel e amêndoas. Aquele espaço que existe no fundo dos copos de noodles foi feito para protegê-los durante o transporte. Essa técnica é chamada de suspensão do meio. Além de impedir que o macarrão quebre, esse espaço também permite que a água quente circule mais, deixando o macarrão mais macio em menos tempo. Sabe aquele furinho que fica na parte superior das canetas esferográficas? Ele tem uma função importante, chamado de sistema de ventilação. Ajuda a tinta a fluir mais suavemente. Assim, uma quantidade estável de pressão de ar é criada dentro e fora da caneta, permitindo que a tinta flua até a ponta com facilidade. Um dos logotipos mais reconhecidos no mundo do ciclismo tem uma coisa que poucos já conseguiram enxergar. Dentro do nome Tour de France, há um ciclista formado pelas letras O, U, R. Os suportes de metal que ficam acima no topo das bombas de combustível dos postos americanos têm um design especial. Caso algum motorista distraído se esqueça de que o bico ainda está dentro do tanque e comece a dirigir, os suportes magnéticos se soltam, sem danificar nenhuma parte da bomba de combustível. O logotipo do Andes foi feito em homenagem à filha de seu criador, Dave Thomas. Ele também recebeu o nome do apelido da menina. Mas há mais coisas por trás dele. No colarinho da blusa dela está escrito Mom, que é mãe, em inglês. Não foi intencional, mas isso acabou causando a impressão de que o restaurante era mais acolhedor do que qualquer outro. Encontrar a pista certa para dirigir quando se quer chegar à saída pode ser confuso, principalmente em um país estrangeiro. Preste atenção no lado em que a placa de saída da rodovia está localizada. Ela estará na pista que você precisa entrar. Alguns tubos de pomada têm um pequeno lacre que você precisa remover antes de usar o produto. Em vez de passar raiva tentando puxá-lo, basta utilizar o finco da tampa para furá-lo. Os tostitos têm um símbolo secreto escondido bem no meio do nome. As duas letras T no meio do logotipo representam duas pessoas comendo tostitos e mergulhando-os em uma tigela de molho. Ela é vermelha e forma o ponto da letra I. Uma das figuras mais reconhecidas do mundo, a Estátua da Liberdade, funcionou durante 16 anos como um farol. Porém, a luz era pouco visível, mesmo da cidade de Manhattan. Em 1901, ela foi desconsiderada como farol. Os turistas foram até autorizados a visitar a tocha para ter uma linda vista da cidade. Porém, o acidente a danificou em 1916 e essa parte foi fechada para o público desde então. Nos colchões norte-americanos, é comum encontrar uma etiqueta onde está escrito não remover, sujeito às penalidades da lei. Essa recomendação não é para o consumidor, nem prejudica a garantia do produto. É que nos anos 1900, os fabricantes costumavam encher os colchões com praticamente qualquer coisa. Pelos de animais, camas velhas de hospitais e até roupas. Isso não tinha importância na época. Mais tarde, leis mais rígidas criaram as etiquetas para impedir que materiais reciclados fossem usados e vendidos como novos. Ainda bem. O símbolo da Toyota é muito mais do que apenas alguns anéis juntos. As três formas ovais sobrepostas simbolizam a junção dos corações dos clientes e da Toyota. Os rolinhos Califórnia são feitos de algas marinhas, arroz, pepino, abacate e carne de caranguejo, que não tem nada de caranguejo. O surimi é apenas uma imitação dela, feito com peixe branco e açúcar. Depois, essa mistura é aquecida e prensada. O logotipo da Beats é apenas um B minúsculo, que simboliza o formato dos fones de ouvido e um círculo vermelho que representa uma cabeça humana. Todos aqueles pontinhos pretos que ficam na borda do parabrisa do carro formam a banda de frites. Ela é composta por um esmalte preto que é colocado no parabrisa durante a montagem do veículo e bloqueia os raios ultravioleta, além de distribuir melhor a temperatura entre o metal e o vidro. Há 24 símbolos escondidos dentro do logo da Unilever. Bora contar? O sol, um pombo, uma planta, uma centelha, uma pimenta, uma colher, uma tigela, uma flor, um sorvete, uma mão, um cabelo, lábios, um redemoinho, um peixe, roupas, uma abelha, partículas, um frasco, transformação, ondas, DNA, palmeiras, coração e um ciclo virtuoso. O que quer que isso seja. Isso tudo representa o que a empresa acredita e produz. Mas, DNA? A parte de zig-zag do grampo de cabelo foi feita para ficar próxima do couro cabeludo. Não ponha ao contrário. Aquelas ondulações conferem mais aderência entre o cabelo e pele. Os modelos recentes de iPhone com telas grandes têm uma opção super conveniente chamada alcançabilidade. Graças a ela, não é preciso sofrer para alcançar o topo da tela enquanto se segura o aparelho. Essa função fica nas configurações de acessibilidade do celular e permite que você abaixe a tela. Os sulcos que ficam no acostamento da pista estão lá para despertar os motoristas que cochilam o volante. Quando os pneus passam por essa faixa de alerta, o barulho e a vibração funcionam como um despertador. A maioria das tesouras de cozinha têm dentes de metal parecidos com um alicate no meio. Eles permitem usar esse objeto para diversas finalidades, como quebrar nozes, cascas de caranguejo e mais um monte de coisas. Dá também para abrir potes de garrafa com isso. Algumas pessoas até usam esses dentes para remover os talos das ervas. Se o seu conector de áudio tiver três anéis, isso significa que seu aparelho consegue produzir som estéreo e que os fones de ouvido têm função de microfone também. Aquela grade preta do micro-ondas é chamada de gaiola de Faraday. Ela impede que as micro-ondas entrem em contato com o exterior do aparelho. Se isso acontecesse, sua comida não ficaria bem cozida. Os dígitos impressos na casca de ovo podem revelar muitas coisas sobre o produto. Em muitos países, existe até um sistema especial de etiquetagem. O primeiro número indica o método de produção. As duas letras que vêm depois mostram o país onde o ovo foi produzido. E depois vem o número de registro. O primeiro número desse código pode variar de zero a três. O zero significa que o ovo é orgânico. O um indica que a galinha foi criada ao ar livre. O dois mostra que o ovo foi produzido por uma galinha criada no solo, ou seja, em pavilhões fechados. E no caso do três, ele veio de uma galinha criada em gaiola. Aquela parte preta que fica nas bordas do para-brisa é chamada de faixa serigrafada. Trata-se de uma pintura com base cerâmica que tem cor mais sólida próximo da borda e depois vai ficando pontilhada. Essa faixa torna o vidro mais resistente e o adesivo se prende melhor nela. Além disso, protege o selante de poliuretano, que é a substância que fixa o vidro ao carro. Impede que os raios ultravioletas do sol derretam o adesivo. E, quanto aos pontinhos pretos, ajudam a distribuir a temperatura dentro do veículo de forma igual e servem de enfeite também. Sem eles, o contraste entre o vidro e a faixa escura ficaria óbvio demais. Se vir uma calça jeans com um passante a mais, saiba que ela foi feita para ciclistas. Essa peça certamente pertence a uma linha especial de roupas. A principal função desse passante é segurar o cadeado da bicicleta. Muitos cursores de zíper têm furos na ponta, principalmente quando há dois deles juntos. Esses furos existem para que você possa prender o cursor no outro usando um cadeado, protegendo sua mala ou bolsa dos gatunos. Os teclados vêm com pequenas pernas. Elas foram feitas para você incliná-lo e assim, enxergar quais teclas está pressionando. Só que digitar em um teclado plano não cansa tanto os pulsos e quem consegue escrever sem olhar para o teclado nem precisa de tais pernas. A concha para azeitona geralmente é feita de aço inoxidável e tem pequenos furos no meio. A principal finalidade desse talher é separar azeitonas, cerejas, cebola em conserva e outros alimentos de calda que fiquem em potes, latas ou tigelas. O furo no meio permite que o líquido escorra pela concha rapidinho. O que mais vão inventar, hein? Os donuts têm formato de anel porque, caso contrário, ficariam bem assados nas bordas e cruz e gosmentos no meio. Façam o furo no centro e tanto o lado de fora quanto o de dentro serão cozidos ao mesmo tempo. Os donuts redondos sem furos geralmente são recheados com creme, chantilly ou geleia. Hum, esses donuts não têm nenhum canto, o que significa que há menos pontos fracos por onde o recheio poderia sair. Se você pegar uma caixa de suco cheia com muita firmeza, pode acabar derramando o líquido grudento por toda a parte. Para evitar que isso aconteça, levante as abas que ficam nas laterais da caixa e use-as para assegurar a bebida. Alguns carros têm um ícone de xícara de café no painel. É o sistema de alerta de fadiga. Alguns fabricantes equipam seus automóveis com esse dispositivo. Ele analisa a velocidade, o ângulo do volante e os desvios da pista para descobrir se é hora de o motorista fazer uma paradinha. Se for o caso, o veículo faz vários sinais de áudio e o ícone da xícara começa a piscar. Os adesivos colocados em frutas e legumes que estão à venda no supermercado estão cheios de informação. Se houver um código de quatro dígitos no adesivo, é porque o produto foi cultivado de modo tradicional. Na maioria dos casos, isso também significa que foram usados pesticidas no processo. Se o produto for orgânico, o adesivo tem cinco dígitos e o primeiro é o nove. Itens geneticamente modificados também têm o código de cinco dígitos, mas o primeiro número é o oito. O açúcar costumava ser vendido em cubos. Na verdade, eram cones altos e duros. E para adoçar o chá naquela época, as pessoas tinham que usar martelinhos especiais para quebrar o cone. Depois disso, cortavam o açúcar em pedaços menores e mais bonitinhos. Só no meio do século XIX é que inventaram a primeira máquina de cortar açúcar em cubos. Assim, o produto ficou mais fácil de guardar e de transportar. A maioria das colheres de sorvete vem em cores diferentes. Não tem nada a ver com estética. A cor indica o tamanho da bola. Assim, você saberá exatamente de quantas bolas precisará para conseguir um sundae de um quilo. Ei, tô dentro! Algumas tampinhas de tubos pequenos são ocas e tem uma ponta lá dentro. Isso serve para romper o adesivo de alumínio que sela o tubo. A borda se encaixa perfeitamente nesse furo e a ponta rompe o lacre. Assim, você não precisa retirá-lo com a unha. A letra R dentro de um círculo que aparece em muitas embalagens significa que a marca é oficialmente registrada. Assim que isso é feito, o dono da marca tem o direito de colocar essa letra em todos os seus produtos e também pode processar qualquer pessoa que tente usar o nome de sua marca. A bomba de combustível tem uma pequena peça ou gancho em seu gatilho e serve para travá-lo na posição aberta. Aí, o combustível continuará entrando no tanque mesmo se você se afastar por um tempo. No passado, as moedas costumavam ter um formato aleatório ou nem ter formato nenhum. As pessoas desonestas tiravam vantagem disso, roubando os metais preciosos, cortando as bordas. Isso era ilegal e para impedir esse tipo de fraude, as moedas redondas foram inventadas. Depois disso, ficou mais fácil perceber quando uma delas era adulterada. Aqueles dois furinhos do cabo do pirulito estão lá para segurar o doce no lugar. No processo de produção, o cabo é mergulhado na cauda líquida e quente, que passa pelos furos e depois se solidifica. E aí, pronto. O pirulito não vai se soltar tão cedo do cabo. Aqueles pedacinhos de tecido que vêm pregados nas roupas são para testar os produtos de limpeza antes de lavar as peças. Assim, você não corre o risco de estragar sua roupa na primeira lavagem. Ei! Você já se pegou no seu quarto curtindo a vibração das suas músicas favoritas, admirando o subwoofer da caixa de som enquanto ela proporciona toda aquela excelência aos seus tímpanos? Quem nunca? Mas você já se perguntou por que essa mesma caixa de som, junto com os demais alto-falantes do mundo todo, quase sempre é preta? Alguém aí provavelmente deve estar gritando na tela agora sobre sua caixinha verde, vermelha ou de qualquer outra cor do arco-íris. Primeiro, eu disse quase sempre. E segundo, se você olhar atentamente para o lindo design do seu tocador de música colorido, muitas vezes descobrirá que o alto-falante dele também é preto. Uma possível explicação para isso é que a tecnologia original dos alto-falantes tinha um diafragma com partículas pretas. Assim que um som é amplificado, envia uma carga através desse diafragma. E essas partículas pretas são empurradas para cima. As de carbono saltam e tocam a membrana superior do diafragma e são responsáveis por criar alguns dos sons distintos das nossas caixinhas que tanto adoramos. Os fabricantes devem ter se cansado de seus produtos mudarem de cor com uso prolongado, além de essas partículas pretas se depositarem na membrana superior do diafragma. Assim, a solução lógica foi pintar a maioria dos alto-falantes de preto. Outra crença mais prática sobre eles serem principalmente pretos é porque é uma cor que combina facilmente com muitos tipos de decoração. Paredes, móveis e roupas geralmente ficam muito bem quando combinados com ela, que por isso predomina em todos os lugares que você vai. Ouvir música foi repetidamente classificado entre os dez principais passatempos nos Estados Unidos conforme pesquisas. Hoje em dia, há caixinhas em todos os lugares. na televisão, no laptop e no telefone. Você não consegue escapar delas. Mas vamos dar uma olhada em como tudo começou. A origem está na tecnologia do rádio e do telefone. A primeira forma de alto-falante foi desenvolvida por Johann Philipp Reis em 1861. Esse alemão era um inventor autodidata e instalou sua criação no telefone. O equipamento quase conseguia reproduzir tons claramente, mas também foi capaz de replicar a fala abafada após algumas revisões. Alexander Graham Bell, o inventor do telefone, decidiu tentar produzir uma versão melhorada dessa engenhoca de Philipp. Essencialmente, ele e outros inventores queriam fazer um alto-falante eletrodinâmico. Em 1877, isso ainda não existia, mas devido ao desejo de criadores em todo o mundo de mudar isso, pesquisas confirmaram que era extremamente possível desenvolver um. Em particular, o trabalho de Werner von Siemens foi uma força motriz para chegar a essa conclusão. Ele teve a ideia de um alto-falante acionado por bobina eletromagnética. Por que existem ímãs nesses equipamentos? Você pode perguntar. Todos os atuais, hoje em dia, possuem uma corrente elétrica, algo que os inventores nunca teriam dado como certo em nenhum momento de suas vidas. Quando esta corrente elétrica está se movendo, ela produz um campo magnético. Para fazer o painel do alto-falante se mexer, ímãs são usados para criar um campo magnético oposto que produz vibrações. Estas são o som que acabamos ouvindo. Quanto maior o ímã, mais alto o som. Já o americano Thomas Edison registrou uma patente britânica para um sistema usando ar comprimido para um mecanismo de amplificação. O primeiro alto-falante elétrico comercial nasceu apenas em 1924. A qualidade do som produzido por este era boa o suficiente para filmes. Levou quase 20 anos para o desenvolvimento inovador do próximo. E ele veio com a chegada do Duplex Driver em 1943, que oferecia maior clareza e coerência nos volumes altos, o que era importante nos cinemas. Apropriadamente, foi apelidado de A Voz do Teatro. O Duplex Driver foi logo testado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas e instantaneamente se tornou padrão da indústria dos cinemas em 1955. Até agora, esse design ainda é utilizado. De fato, a indústria cinematográfica parece se dedicar bastante à questão do som, assim como as salas de cinemas que frequentamos. Você deve ter notado que esses locais geralmente têm cortinas grossas nas paredes. Elas são à prova de som ou acústicas, e muito mais grossas do que as comuns. Isso porque consistem em panos mais pesados feitos com tecidos firmes ou têm forros de melhor qualidade. Assim, absorvem o som e reduzem o reflexo acústico do teto, janelas e paredes planas da sala, criando uma experiência sonora muito melhor. Os pisos de carpetes são bem grossos nos cinemas pelo mesmo motivo. Eles ajudam a abafar o som, produzindo isolamento. Do ponto de vista prático, os carpetes também são colocados para evitar o barulho de passos durante as exibições dos filmes. O conceito de captura de som também é a razão pela qual colocar um telefone dentro de um copo ou xícara amplifica o volume. Qualquer alto-falante parado ou suspenso em um espaço aberto projeta o som em todas as direções. À medida que o equipamento vibra para criar ondas sonoras, uma quantidade igual de energia sai da frente e de trás dele. Ao colocá-lo em algum tipo de gabinete, podemos redirecionar parte da energia que vem de trás dele e projetá-la para a frente. Se for em um copo, direcionamos o som com mais eficiência. Ele viaja em apenas uma direção, fazendo com que pareça mais alto do que se estivesse fora dele. Falando em telefones e caixas de som, você já se perguntou por que seu celular faz com que elas produzam um zumbido? Isso pode ocorrer quando os dois dispositivos estão próximos um do outro e o smartphone está tentando enviar e receber dados. A transferência de informação produz distúrbios eletromagnéticos. Isso cria ruído no áudio, o que resulta no zumbido vindo da caixa de som. Uma maneira simples de evitar essa vibração incrível que seu alto-falante está fazendo é apenas afastar o celular da caixa de som ou vice-versa. Isso eliminará o que é oficialmente conhecido como interferência eletromagnética. Pesquisas em toda a América mostram que em média 74% das pessoas possuem dois ou mais fones de ouvido. 46% delas mencionaram que os utilizam durante mais de duas horas por dia. Algumas pessoas escolhem os fones pela aparência, outras pela qualidade do som. Em ambos os casos, encontrar o modelo certo é importante, pois muita gente está disposta a gastar mais de 100 dólares nisso. Os fones se tornaram um verdadeiro acessório da moda. Por isso, figuras conhecidas estão tentando causar impacto nessa indústria como se fosse a da moda. Os magnatas da música Dr. Dre e Jimmy Ivin tiveram a ideia da marca agora mundialmente famosa Beats by Dre. Se você olhar para ele na rua, pensará que um hidrante tem cerca de um metro de altura. Mas o tamanho real do dispositivo usado para fornecer abastecimento de água a bombeiros em todo o mundo é duas vezes maior. Isto é, se você contar o resto do hidrante que fica escondido no subsolo. Eles são principalmente vermelhos e não é apenas uma questão de design urbano. Primeiro, eles precisam ter cores brilhantes e facilmente perceptíveis para que os bombeiros possam identificá-los rapidamente quando necessário. A escolha da cor depende da quantidade de água que o hidrante pode conter. Às vezes, pode variar dependendo da localização, mas aqui está um dos sistemas. Um hidrante vermelho tem capacidade de vazão de 1.890 litros de água por minuto, enquanto um laranja tem menos de 3.780 litros. Os verdes em sua maioria têm capacidade de jogar 5.680 litros de água por minuto e os mais abundantes, coloridos de azul, geralmente podem conter mais de 5.680 litros. Ei, fãs de boliche, não é irritante quando sua bola de boliche é rachada? Acontece que a maioria delas pode ser danificada devido a armazenamento incorreto ou picos de temperatura. Agora, vamos lá. Como já está rachada, você não está curioso para saber o que realmente está dentro da bola de boliche? Eu com certeza estou. Vamos dar uma olhada. O núcleo interno da bola é feito com óxidos metálicos em pó, como cálcio ou óxido de ferro. Eles são misturados com um pouco de resina e um catalisador para endurecer a mistura. Então, essa forma de lâmpada que você vê agora dentro da bola é na verdade sua parte mais pesada. Isso também influencia a forma como sua bola de boliche gira ao ser jogada na pista. O mesmo acontece com latas de tinta spray. Quando você a sacode, faz um barulho estranho. Mas o que é isso aí? É chamada de bolinha e destina-se a manter a mistura de tinta no lugar e sua forma. Ela normalmente é feita de plástico, metal ou cerâmica, basicamente atuando como um batedor para garantir que sua tinta esteja bem misturada antes de aplicá-la na superfície de sua escolha. Já se perguntou como as garrafas de refrigerante mantêm o gás borbulhante por tanto tempo? Bem, elas têm um pequeno anel de plástico preso à tampa. Ele é colocado lá para evitar que o gás escape e faça com que o refrigerante fique sem gás, mesmo que você o sacuda na sua bolsa o dia todo. Falando em coisas que usamos em um dia quente de verão, espere, espere, não coloque seu boné de beisebol ainda. Preste atenção por um minuto e você notará que há um pequeno botão na parte superior. É funcional ou está lá apenas por uma questão de design? Quando as pessoas começaram a usar tecidos para cobrir a cabeça, alguns dizem que o botão era realmente funcional. Como está em cima do boné, onde todos os painéis de tecido se juntam, o botão superior ajuda a manter a coroa do boné unida em uma única peça. Agora, com os recentes avanços no design de tecidos e padrões, o botão é mais uma característica estética. É usado para cobrir o ponto de junção dos painéis de tecido. Seu boné pode não ter um botão, mas você não acha que um boné é mais bonito quando tem um botão? Os discos de algodão têm dois lados e se você prestar atenção neles com cuidado, esses lados realmente têm texturas diferentes. Caso você já tenha se perguntado por quê, o lado texturizado é para aplicar maquiagem e o lado uniforme é para removê-la. Leitores de plantão, este é para vocês. A primeira capa que vem com muitos livros de capa dura não é apenas para deixar seu livro bonito. Elas também podem funcionar como um marcador. Basta dobrar as páginas que você já leu embaixo do interior da orelha da primeira capa e pronto. Da próxima vez que você pegar sua camisa favorita, dê uma olhada na casa de botão superior. Ela deve ser costurada horizontalmente e todas as outras são verticais. Acontece que a camisa foi projetada dessa maneira, já que o primeiro e o último botões são os primeiros a ser desabotoados ao longo do dia. Então a direção da casa do botão foi mudada para garantir que a camisa ficasse bonita e ajustada antes que você esteja pronto para tirá-la. Atualmente temos tantas variações desta sobremesa incrível que é difícil imaginar que já vivemos sem ela. Você pode encontrar diferentes tipos de sorvete de massa de biscoito ou até mesmo um bolo de biscoito com gotas de chocolate basicamente em todos os lugares mas o famoso cookie só foi inventado após 1930. A história diz que uma mulher chamada Ruth Graves Wakefield estava preparando alguns biscoitos de chocolate enquanto esperava suas visitas. Ela logo descobriu que estava sem chocolate de padeiro um ingrediente crucial para os biscoitos clássicos. A solução encontrada por ela foi cortar um pedaço de chocolate meio amargo pensando que acabaria se espalhando uniformemente por toda a massa dado o calor do forno. As coisas não correram como planejado mas ei é ótimo que não tenha sido assim porque foi dessa forma que ela inventou essa sobremesa moderna que tanto amamos hoje. E falando em lanches populares a batata chips é ainda mais jovem do que o cookie de chocolate. Bom, pelo menos historicamente. Há muitas histórias tentando explicar como ela foi inventada. Uma delas é assim um chefe chamado George Crum de Nova York criou as batatas chips em 1953. Ele decidiu buscar uma solução de culinária diferente pois um de seus clientes sempre falava mal de suas batatas fritas dizendo que elas eram muito grossas e meio moles. Então Crum criou batatas cortadas em fatias finas e que era fritas até dourar. As pessoas adoraram o prato e deram as boas-vindas ao primeiro lote de batatas chips de braços abertos. Alguém quer um sorvete? Se a história for verdadeira em 1904 na feira mundial de St. Louis um dono de uma loja de sorvete ficou sem copos para servir seus sorvetes. Então ele criou um waffle em forma de cone e o resto é história. Ok, eu admito balas semelhantes a chicletes existem desde a Grécia Antiga. Então esta não é particularmente uma descoberta revolucionária. Mas o chiclete tal qual conhecemos hoje não surgiu até o final do século XIX. Um inventor americano chamado Thomas Adams queria misturar diferentes produtos químicos para criar borracha. Ele tentou e falhou aliás ao brincar com a goma de sapote para o seu experimento mas acabou criando o chiclete que conhecemos hoje. A goma de sapote ainda é usada para produzir a maioria das gomas de mascar. Em 1800 vivia um homem chamado Jean-Baptiste Jolie que trabalhava na indústria de tecidos como fabricante de tésteis. Como ele criou essa próxima invenção que usamos muito hoje em dia tem menos a ver com ele e mais a ver com a empregada dele. A história diz que ela acidentalmente derrubou uma lâmpada de querosene em uma toalha de mesa. Em vez de ficar chateado com o tecido danificado Jolie notou que a substância deixou o material mais limpo. Já descobriu? Sim, foi assim que surgiu a ideia da primeira lavanderia seco. Um feliz acidente se eu posso dizer isso. Agora este é o Amei. Você já se perguntou para que servem aqueles buracos extras em cima dos tênis de corrida? Eles são feitos para que você possa amarrá-los de várias maneiras diferentes. Isso é útil quando se quer compensar uma pisada ruim ou até mesmo um dedo do pé machucado. Além disso você pode mudar o visual dos seus calçados e deixar da maneira que preferir. Muitas pessoas usam a sobrecapa do livro como marcador de página. Não tem problema nisso. Ela protegerá seu livro dos cantos com páginas dobradas. Mas o objetivo principal da sobrecapa é proteger o livro de danos. Por exemplo se você derramar suco ou deixar cair um pouco de comida no livro enquanto lê. A embalagem de tic-tac tem aquele pequeno compartimento na parte superior para que você possa servir apenas um tic-tac por vez. Mesmo que sejamos honestos aqui ninguém faça isso. A maioria de nós derrama um monte de cada vez e depois dá um jeito de sacolejar de volta para dentro da embalagem os que caíram a mais. Aquelas saliências de borracha que você vê entre as bandas de rodagem do pneu estão lá para sua segurança. As bordas levantadas informam qual é a altura mínima das bandas de rodagem. Se as saliências e as bordas estiverem emparelhadas é hora de você visitar a loja de pneus o mais rápido possível. Mas se as saliências estiverem bem abaixo do nível das bordas você pode seguir rodando. E aquela grade preta na porta do micro-ondas? É algo chamado de escudo de Faraday e ele serve para evitar que as micro-ondas saiam e transformem a sala inteira em uma gaiola de Faraday. Se elas escaparem sua comida também não cozinhará adequadamente. Então esse escudo não está lá para deixar mais difícil de ver seu alimento enquanto cozinha mas sim para manter a energia eletromagnética no seu interior. Que tal uma chave de fenda compatível com chave de boca? Cubra a chave de fenda com a ponta da chave de boca para aumentar o torque. É por isso que a cabeça da sua chave de fenda é projetada do jeito que é. Quando se tem ângulos estranhos pode usar essa estratégia. Você provavelmente já ouviu aqueles mitos que o lado azul da borracha é para apagar caneta. Isso é falso. A sua finalidade é para apagar lápis mas caso esteja escrevendo algo em um papel mais grosso. O lado azul também pode remover manchas que você vê depois de usar a borracha rosa. Você já se perguntou por que as laranjas nos supermercados vêm principalmente em sacos de malha vermelha? Isso é um truque para deixar essa fruta parecendo mais alaranjada e te incentivar a comprar. Uma dica extra não jogue esse saco de malha fora. Amarre-o para que você possa ter um novo esfregão para limpar sua pia utensílios de cozinha e pratos. Você pode ver que as bolas de golfe não têm uma forma perfeitamente redonda. A superfície delas é coberta com várias pequenas covinhas algo que as bolas de golfe nem sempre tiveram. A certa altura os golfistas experientes começaram a perceber que com o tempo as bolas mais velhas e com imperfeições como cortes e saliências podiam ir mais longe. Essas coisas criam uma turbulência no ar ao redor da bolinha o que eventualmente reduz a resistência. Assim, os fabricantes começaram a produzir bolas com covinhas para que pudessem ir mais longe e mais rápido. Você deve ter notado que às vezes há sulcos nos palitos de dente. Isso é mais higiênico porque quando você o quebra pode apoiar o palito nele e ele não tocará em nada. Outro recurso de segurança que você encontrará desta vez no seu carro é uma aba no espelho retrovisor. Com ela, você pode mudar a posição do espelho para não ter dificuldade se tiver um carro atrás de você com os faróis altos. Então, esta pequena aba ajuda você a controlar o brilho das luzes que vêm de trás. Esse recurso surgiu na década de 1930, mas no início da década de 1970 tornou-se parte do equipamento padrão na maioria dos caminhões e carros. Já viu aquele pequeno orifício no iPhone bem ao lado da câmera traseira? Aquilo é um microfone e ele está lá para que o telefone possa gravar o som enquanto você gira a câmera. Alguns cabos têm um cilindro grosso na extremidade. Ele é chamado de núcleo de ferrite ou ferrita. É um óxido de ferro magnético que interrompe a interferência eletromagnética de alta frequência. Por exemplo, sabe aquele ruído estático irritante que acontece se aproximar muito o telefone de uma caixa de som? Isso interrompe sua ligação e é por isso que cabos com cilindros grandes são muito úteis, pois evitam isso. Sabe por que quase todas as malas e mochilas têm dois hiperes? É muito mais conveniente e fácil de abrir dessa maneira. Mas não apenas isso, você também pode prender esses dois hiperes juntos para manter mais seguras as coisas no interior da mala. Você sabe por que os banheiros em locais públicos como os shoppings têm aquele espaço grande na parte inferior da porta? Isso é principalmente para uma melhor circulação de ar. Esse tipo de porta também facilita a limpeza do sanitário e serve para verificar se está ocupado se você estiver na fila. Além disso, se você ficar preso lá e a fechadura estragar, ainda terá por onde escapar. Você pode simplesmente rastejar e sair por ali. Já viu aquela tampinha de plástico na extremidade dos estiletes? E eles também têm marcações, o que indica que você pode usá-los várias vezes, sempre com a extremidade da lâmina afiada. Você pode quebrar a lâmina com essa tampa plástica. Aí então, pode mover o controle deslizante e trazer a lâmina afiada para a frente. Se você já parou um momento para examinar um carrinho de supermercado comum, especialmente aquela parte dobrável, provavelmente viu aqueles arcos de metal se projetando. Eles são feitos para proteger os itens que você leva no carrinho. Você pode usá-los para pendurar sacolas com itens macios que você não quer que sejam esmagados acidentalmente por produtos mais pesados, como pães ou para coisas facilmente quebráveis, como ovos. Muitas xícaras vêm com um entalhe curvo na parte inferior. Quando for lavá-las, coloque-as inclinadas na máquina de lavar louça. Dessa forma, a água não vai se acumular e sua xícara favorita ficará completamente seca quando você é tirado da lava-louças. Se você é fã do McFlurry, provavelmente já viu que tem um buraco quadrado no cabo da colherzinha. Ele está ali para que se possa fixá-la na máquina especial que mistura o sorvete e suas coberturas favoritas. A maioria dos zíperes metálicos tem uma tranca escondida na parte interna para evitar situações constrangedoras. Não deixe a alça do cursor do zíper virada para cima. Quando você a deixa para baixo, o zíper trava automaticamente. É tudo graças àquelas pequenas ranhuras escondidas debaixo da alça. Quase qualquer banheiro público tem uma lacuna grande entre o chão e a porta. A razão para isso é realmente minimizar o nível de privacidade e conforto para que as pessoas não fiquem lá por muito tempo e filas não se formem. Também é mais fácil de limpar e mais seguro no caso de alguma emergência. O leite estragado emite gases, como a maioria dos alimentos quando estragam. Uma embalagem plástica de leite tem uma forma côncava em um dos lados. Então, quando os gases se expandem lá dentro, ela também se estende e a forma côncava se curva para fora. Além disso, se você quiser guardar um pouco de leite para mais tarde e congelá-lo, a embalagem se expandirá quando o leite ficar sólido e ocupar mais espaço na jarra. Um pacote de discos de algodão tem essas cordas para que possamos pendurá-lo em algum gancho ou suporte. E não, não há necessidade de fechar e abrir o pacote novamente. Olhe para a parte inferior da embalagem. Ela tem uma linha perfurada. Rasgue ao longo dela e agora está pronto para você puxar um disquinho de algodão. As bananas tendem a ficar pretas muito rapidamente. Para armazená-las por mais tempo, enrole um pouco de papel filme ao redor do caule para ajudar a fruta a permanecer fresca por mais alguns dias. As batatas fritas são mais gostosas com um pouco de molho ou ketchup. Mas se vierem em um pacote mole, você pode ter dificuldade em encontrar onde derramá-lo. Da próxima vez, vire a aba dobrável na parte superior da caixa de batatas fritas para fora e você terá um prato improvisado conveniente para o condimento. Algumas canetas esferográficas têm um pequeno orifício na lateral. cuja função não é clara. Na verdade, é um sistema de ventilação. Sem ele, a tinta ficaria onde está e não fluiria para a ponta da caneta. Os óculos de sol modernos estilo aviador foram inicialmente feitos na década de 1930. Antes disso, os pilotos usavam óculos coloridos para proteger seus olhos do brilho e das baixas temperaturas. Mas eles não eram realmente suficientes para bloquear a luz ofuscante do céu. Então, mais tarde, um novo tipo de óculos de sol foi desenvolvido, o que agora conhecemos como o aviador. Sua estrutura metálica leve os tornou fáceis de colocar e retirar à vontade, e a tonalidade verde ajuda a cortar a luz azul. Além disso, as lentes verdes, agora icônicas, só deixam 15% da luz passar. Seu formato de lágrima ajuda os pilotos a olharem para baixo sem o risco de ficar cego pelo brilho que vem de baixo. A casa de botão aparentemente aleatória na lapela de um terno já teve um propósito real. No século 18, os homens costumavam usar roupas com golas altas que tinham botões até o topo. Eles poderiam soltá-las um pouco em dias particularmente quentes, desabotuando o colarinho. A parte superior do peito da roupa formaria duas abas dobradas. Com o tempo, esta forma se tornou o clássico que conhecemos hoje como terno. O botão não está em lugar nenhum, mas a casa de botão permanece no lugar como uma lembrança do passado. Muitas jaquetas, especialmente as esportivas, têm um pequeno bolso no peito. Seu nome é Bolso de Napoleão e é realmente uma referência ao notório líder francês do início do século 19. Em seus retratos, ele muitas vezes era retratado com uma de suas mãos dentro de sua jaqueta no nível do peito e essa pose se tornou muito conhecida graças a ele. O Bolso de Napoleão é exatamente onde ele colocava à mão, mas hoje em dia é usado principalmente para manter mapas ou lanches à mão e um smartphone também se encaixa ali perfeitamente. O anel na parte inferior de uma frigideira de ferro fundido foi introduzido pela primeira vez quando o gás natural ainda não existia e as pessoas usavam principalmente fogões a lenha para cozinhar. Queimavam-se troncos de madeira em diferentes compartimentos e depois se colocavam panelas e frigideiras por cima para aquecer a comida. O anel na parte inferior da frigideira permitia que ela ficasse um pouco acima e fora da chama. Mas sua origem não foi uma característica de design. Na verdade era uma questão do material utilizado. Quando se faz uma panela de ferro fundido é difícil conseguir um nivelamento perfeito na parte inferior e até mesmo a menor irregularidade faria a frigideira balançar no fogão. É aí que o anel entra em jogo. Você pode lixá-lo sem precisar fazer isso com o resto do fundo o que pioraria a qualidade e quando lixado o anel fica perfeitamente plano fazendo com que a frigideira não balance. A tecla Command destinada a ajudar os usuários a ficarem sem um mouse no MacBook remonta à década de 1980. Seu nome original era a tecla da Apple mas Steve Jobs não queria saturar o nome da empresa. Essa decisão significava que também precisaria ver um logotipo alternativo. Jobs deu a tarefa de encontrar um símbolo para representar a noção de comando a uma das artistas de bitmap residentes da empresa e a forma que ela criou o icônico design de Pretzel foi inspirada nos mapas nórdicos onde era usada para marcar acampamentos. Acendedores de fogão escondem um segredo eles não são tão especiais na maioria dos casos eles têm um isqueiro comum dentro além de um mecanismo especial para ajudar a faísca a acender o fogão ou a vela. Em muitos lugares os rótulos de frutas e vegetais têm números que indicam os países de onde vêm e como foram cultivados. Um número de cinco dígitos começando com um oito significa que a fruta ou vegetal foi geneticamente modificado. Se o número começa com um nove ele foi cultivado organicamente e o resto cultivado da maneira usual. Geralmente tem números de quatro dígitos que começam com um três ou quatro. Círculos multicoloridos na parte inferior de um saco de batatinha informam ao fabricante se tudo está impresso da maneira certa e sua localização serve para a máquina de corte saber o local exato do corte. Existe um ícone em itens de cosméticos que se parece com uma caixa aberta com a marcação 12M ou 24M escrita. Este ícone informa quanto tempo o produto pode durar após a abertura. O número e a letra indicam o número de meses 12 ou 24. Em Londres alguns postes parecem lâmpadas de rua mas não tem lâmpadas. O nome oficial deles é canos de odor. Eles são uma coisa do passado agora mas costumavam ser úteis no século 19. Esses postes ocos levariam o ar e gases explosivos com um mau cheiro para evitar consequências indesejadas. Delineadores de lábios e lápis de olho automáticos têm um apontador instalado. A tampa na parte de trás do lápis não revela apenas a cor. Você pode retirá-la e apontar o produto. Aquele cilindro na ponta de alguns cabos está ali por uma razão por mais inútil que pareça. Na verdade é um cordão de ferrite que auxilia em muitos fios elétricos para reduzir a EMI sigla que quer dizer em inglês interferência eletromagnética. Os fios elétricos agem como antenas não intencionais transmitindo a EMI. Há uma razão pela qual o prato giratório dentro do microondas é redondo. Um objeto circular distribuirá uniformemente o calor ao contrário dos retangulares e quadrados. Quando você coloca recipientes desses formatos no forno a energia fica concentrada nos cantos em vez de se espalhar uniformemente como nos redondos. O indicador de temperatura de uma torradeira é comumente usado para determinar a crocância que você quer na sua torrada. Mas outro uso mais específico dele é para os diferentes tipos de pães. Os pães brancos e doces aquecem muito mais rapidamente ao contrário dos integrais mais pesados e dos de centeio. Quanto mais velho for o pão mais tempo será necessário na torradeira para garantir o resultado dourado que você procura. A maioria dos fornos oferece a opção de deixar a porta entreaberta ao grelhar um prato dentro. Você provavelmente acha que o objetivo aqui é ajudar a resfriar o forno após o uso. Na realidade, o objetivo é focar em assar a parte superior do prato e garantir que fique com uma camada crocante. Controlar o acúmulo de calor e vapor liberando-o pela porta entreaberta confere o resultado desejado sem cozinhar demais. Você já deve ter notado que sua máquina de lavar louças possui áreas específicas para diferentes tipos de talheres e louças. Mas todas as peças de louça devem estar voltadas para o centro e não todas em uma direção. Os tipos de alimentos que estavam nos pratos também determinarão onde eles devem ser colocados nas prateleiras. Como o meio da máquina recebe o jato mais forte, peças com manchas à base de carboidratos de tomates e batatas devem ser colocadas ali. O detergente é mais focado no exterior durante a limpeza fazendo uma lavagem em cascata. É por isso que as peças de proteínas como o de ovos por exemplo devem ser posicionadas ali. Os ventiladores de teto empurram o ar frio para baixo em dias quentes fazendo-o circular pelo ambiente. Mas eles funcionam no inverno com a mesma eficácia se você acionar o interruptor na lateral ou puxar a cordinha. Portanto, se quiser economizar dinheiro com aquecimento e aquecer rapidamente seu quarto em um dia frio ligue o ventilador. Ele empurrará o ar para cima e espalhará o ar quente aquecendo mais efetivamente o ambiente. Você ainda usa bilhetes adesivos em vez desse monte de aplicativos que tem em todos os dispositivos possíveis? Bem-vindo ao clube! Independentemente de como você os usa, eles podem se enrolar irritantemente. Se você já teve esse problema, é porque você os destacou de baixo para cima. Fazer isso dessa maneira causa essa ondulação. Destacá-los de lado garantirá que eles permaneçam planos, prontos para te lembrar das suas tarefas diárias. Você sabia que os abridores de latas não haviam sido inventados até 50 anos após as latas de conservas estarem disponíveis? Então, como é que se abriu uma lata? Existem alguns métodos alternativos caso você tenha perdido seu abridor. Tudo que você precisa é de uma colher de metal. Coloque a lata no balcão, segure-a com firmeza e segure a cabeça da colher com força. Faça pressão e espregue vigorosamente a borda da tampa da lata sobre uma pequena área. Leva tempo, mas à medida que você esfrega continuamente, logo abre um buraco. Uma vez que o buraco está grande o suficiente para a ponta da colher, levante a tampa e continue ao longo das bordas até que você consiga finalmente acessar a tão suada refeição. A maioria dos vasos sanitários depende da pressão da água e da gravidade para funcionar. Portanto, uma queda de energia não os afetará. Mas se o seu precisa de eletricidade para funcionar, você deve se preocupar se for usá-lo quando a energia acabar. A boa notícia é que a energia é usada apenas para encher o vaso sanitário e não para dar descarga. Como o mecanismo de descarga ainda funcionará, abra a caixa acoplada do vaso sanitário, despeje alguns litros de água e você pode despachar o que precisar. Entupimentos em ralos de chuveiro ocorrem há muito tempo e isso é inevitável. Perdemos de 50 a 100 fios de cabelo por dia e muitos deles acabam ficando nos ralos. O cabelo forma apenas as bases do entupimento e acaba atraindo o acúmulo de várias outras coisas. Um ótimo truque é usar seu aspirador de pó e colocar o bico no orifício depois de remover a grelha do ralo. Coloque um pano úmido ao redor do bocal garantindo que o ar não escape. O vácuo vai sugar os resíduos com muito mais facilidade. Isso ajudará a evitar despesas extras com encanadores, pois eles próprios usam essa técnica. Para fazer suas velas durarem mais, corte os pavios várias vezes e mantenha-os o mais longe possível da água e da umidade. Isso garantirá que a cera da sua vela permaneça firme e homogênea e continue a queimar mais lentamente por um longo período de tempo. O espaço vazio entre as chapas da porta do forno existe por uma razão. Você pode enfiar uma escova lá para limpar o vidro da porta dele. É fácil acessar este espaço pela parte inferior da porta. Abra a prateleira inferior e empurre a escova pelo orifício. Enquanto estiver estacionando em uma garagem, pode ser difícil saber se está muito perto de bater ou não. Nem todos os carros têm sensores que garantem que você mantenha a distância certa antes do para-choque e deixar sua marca na parede. Colocar uma corda a partir do teto com uma bola de tênis na distância certa ajudará você a saber qual a melhor distância da parede para você estacionar. Todos já receberam um conselho para desemperrar uma fechadura com um WD-40 ou lubrificante. Sim, todos sabemos que deve-lo tê-lo em casa. Mas caso não tenha, uma ótima alternativa é riscar com o grafite de um lápis ao longo das bordas da chave e depois colocá-la na fechadura. Continue fazendo isso até que o buraco da fechadura tenha sido lubrificado adequadamente e a chave funcionará sem problemas. Alicates podem danificar quando você os usa para consertar torneiras e chuveiros além de serem difíceis de segurar. Pegue pedaços da ponta de uma mangueira de jardim velha e prenda-os nas garras do alicate. Você verá uma grande melhoria na aderência e evitará o desgaste. Você pode achar uma boa utilidade para borrachas descartadas, para diferentes coisas pela casa. Quando estiver cansado de usar a chave de fenda tente usar um simples elástico de borracha. Coloque parte dele na aderência do parafuso e a chave de fenda terá uma tração muito maior. Carregar tijolos de cimento não é seguro para a região lombar. Mesmo com um carrinho de mão pode ser um processo arriscado descarregar o cimento no chão sem se machucar. Três canos cilíndricos podem fazer muita diferença independentemente do tamanho do tijolo. Tente levantar a borda do primeiro cano com um pé de cabra e em seguida empurre e manobre enquanto vai dirigindo gradualmente os três canos para o local desejado. Apenas certifique-se de que você não está fazendo isso em uma descida. Verificar as calhas do telhado e determinar quando elas precisam ser limpas pode levar muito tempo. Usando fita adesiva prenda um espelho na ponta de uma vassoura longa e verifique se a limpeza é necessária. Para ajudar você a se equilibrar ao verificar as calhas prenda um par de tênis velhos na ponta da escada. A extensão do calçado e sua aderência darão mais segurança. A calafetagem líquida normalmente vem em tubos enormes então você acaba nunca usando o tuto de uma vez. As pontas endurecidas do material entopem a embalagem. Pegue uma rolha usada e perfure-a para fazer uma tampa perfeita cobrindo o calafetar líquido. Agora ele está pronto para ser usado novamente sem entupimentos. Ok, eu sei que elas podem ser meio frias ao toque especialmente nos dias de inverno gelado mas sabia que as maçanetas de latão realmente tem uma finalidade além de serem elegantes e brilhosas? Por ser uma liga de cobre o latão tem propriedades antimicrobianas e isso significa que ele pode ajudar a acabar com germes e bactérias nocivos às vezes em até duas horas. Em áreas de alto tráfego isso é ainda mais útil mas como o latão é muito mais caro do que outros metais como níquel e aço quase não se vêem mais esses tipos de maçanetas hoje em dia. Falando em adoráveis itens multiuso a maioria das chaves de fenda tem um segredinho às vezes elas podem ser deslizadas por uma chave inglesa ajudando a dar mais torque ao torcê-la isso sem falar nos usos quando se trata de parafusos que ficam em locais de difícil acesso. Existe um motivo pelo qual os botões das camisas femininas são para canhotos isso não tem nada a ver com moda. Essa prática vem dos tempos em que as camareiras ajudavam as damas a se vestirem e era mais fácil para elas realizarem o serviço com essa orientação. Ter os botões colocados assim indicava um sinal de riqueza então é fácil imaginar porque a prática continuou embora a maioria das pessoas se vista sozinha hoje em dia. Da próxima vez que receber um pacote pelo correio dê uma olhada no seu estilete. Se ele tiver algumas linhas diagonais na lâmina você está em vantagem por um pequeno detalhe no design dele. Acontece que essas lâminas são do tipo destacáveis o uso contínuo delas para cortar papelão pode cegar a ponta afiada. Para evitar de ter que comprar um cortador novo sempre cada extremidade de um segmento da lâmina pode ser quebrado próximo da linha para obter assim uma nova ponteira afiada. Para fazer isso verifique o pequeno orifício na base da ferramenta às vezes chamado de trava-lâmina. As pessoas que criaram esta brilhante invenção foram engenheiros inspirados na forma como as barras de chocolate são segmentadas. Espere um minuto não jogue fora a caixa de papelão ainda provavelmente vai ter alguns sachês de gel de sílica em algum lugar dentro dela. Como este gel é basicamente uma ferramenta para a secagem ele absorve a umidade do ambiente. Assim você pode guardar esses sachês para outras ocasiões. Se precisar secar seu telefone ou algum outro objeto elétrico pode colocá-lo em um recipiente próximo ao gel de sílica para reduzir os danos. Você não precisa ser mecânico para saber quando os pneus do carro precisam ser substituídos pois eles vêm equipados com um ótimo indicador. Dê uma olhada mais de perto e você verá que as linhas do pneu são vários entalhes na borracha. Quando as bandas de rodagem estiverem niveladas com as linhas perpendiculares é sinal de que é preciso agendar uma ida à oficina pois provavelmente os pneus perderam a maior parte da tração e podem não ser mais seguros para dirigir. Os cantos superiores do parabrisa do carro apresentam pontos pretos texturizados nas extremidades do vidro. Este complemento não existe para fins de design e se chama Frita o que significa que um tipo especial de tinta cerâmica é adicionado ao vidro para proteger o selante dos raios UV. Ele também oculta e cria uma superfície mais grossa para o adesivo usado para fixar o vidro no lugar. Sempre que você estiver dirigindo verifique se há uma pequena aba sob o espelho retrovisor do carro. Aposto que você não sabia que ela está ali para ajudar a mudar a posição do espelho de visão diurna para noturna. Ela usa uma tecnologia de vidro prismático para desfocar o reflexo e reduzir o brilho dos faróis dos carros que vão atrás do seu no trânsito. Esses espelhos foram feitos para inclinar manualmente na década de 1930 mas se tornaram padrão por volta da década de 1970. Enquanto estiver no carro verifique os apoios de cabeça pois você provavelmente não sabe que eles têm uma finalidade um pouco disfarçada. Claro são ajustáveis para acomodar passageiros de qualquer altura para que tenham suporte adequado para as cabeças e pescoços. A característica oculta é que eles são destacáveis e vêm com duas barras de metal bem rígidas. Se você ficar preso no veículo e precisar fugir rapidamente elas podem ser úteis para quebrar os vidros. Então você sai para dar uma volta e de repente fica sem gasolina. O que estou prestes a descrever parece mais um meme do que uma situação real que pode acontecer. Mas e se você estiver com tanta pressa que acidentalmente arranca com o bico da bomba de combustível ainda no tanque. Bem, os bicos das bombas americanas foram projetados para evitar qualquer perigo. Eles têm um dispositivo de separação que permitirá que a mangueira se solte quando puxada com força. Inicialmente projetado no início do século XX para ser usado exclusivamente por jogadores de basquete o tênis logo se tornou um desses clássicos da moda tipo jeans e a jaqueta de couro. Se você olhar mais de perto verá que ele tem dois furos extras nas laterais parecidos com os do cadarço. Eles são feitos assim não só para ventilação adicional mas para permitir que as pessoas sejam mais criativas com seus cadarços ao usar os calçados. Admita, você sempre achou que os hachis são nidos na ponta só para mantê-los juntos até a hora de comer sua refeição. Esta pode ou não ser uma verdade. Olhando mais de perto esses utensílios de madeira apresentam uma extremidade mais quadrada. Os hachis feitos assim têm design tradicional japonês mais antigo que pode ajudar a quebrar as pontas facilmente. A extremidade separada pode então ser usada como um bloco para descanso dos pauzinhos para mantê-los mais higienizados na esperança de que sejam usados novamente já que não tocarão na mesa ou em qualquer outra superfície. As bicicletas femininas têm um design especial com um propósito surpreendentemente histórico e moderno. O quadro delas é na maioria das vezes destinado a compensar a altura feminina geralmente mais baixa em comparação com a média dos homens. Embora esse seja o caso dos guidões e dos selins o quadro é mais baixo acima de tudo para uma finalidade adicional. Antigamente quando as mulheres usavam saias e vestidos longos o dia todo todos os dias elas precisavam ter certeza de que suas roupas não ficariam presas no quadro. Foi assim que uma bicicleta com um quadro mais baixo foi concebida feito perfeitamente para as mulheres e as suas necessidades da época. O fato de os cremes dentais serem multicoloridos não é apenas uma boa vantagem para tornar a higiene dental mais divertida. Há um significado secreto relacionado a cada uma das cores que remonta à década de 1970. Naquela época as pessoas se interessavam cada vez mais pela saúde bucal e como tal procuravam produtos que pudessem fazer mais do que apenas limpar os dentes. Uma empresa foi pioneira nesse sentido adicionando enxaguante bucal à sua pasta ou seja a listra azul. Mais tarde adicionaram a faixa vermelha que é para ingredientes que ajudam no cuidado da gengiva. Falando em pasta de dente verifique a tampa da próxima vez que abrir um tubo novo. Você pode ter uma pequena surpresa. Há uma forma de cone pontiagudo dentro da tampa para perfurar o lacre do tubo sem se cortar ou estragar sua unha. Sem falar que é mais higiênico pois não irá contaminar o produto com germes ou outras bactérias. Você acabou de passar a manhã toda na rua fazendo suas coisas e finalmente parou para tomar um café. Entra na cafeteria mais próxima faz seu pedido e percebe que na verdade precisa mesmo usar o banheiro e é daqueles comuns com várias divisórias de sanitários. Quando escolhe a sua a do meio entra e a sua mente começa a se perguntar por qual motivo as portas das divisórias tem aquele espaço entre a porta e a fechadura e porque elas também tem aquela lacuna enorme no chão. Dá pra fazer um rufar de tambores pra este momento por favor? Bem, meu amigo não existe apenas uma razão específica pra isso mas sim várias. Os banheiros públicos são feitos pra que as pessoas passem o menor tempo possível ali. Não é pra se sentir confortável ou em casa. Assim o design teria que passar essa ideia. Aí entram as lacunas em alguns banheiros elas são tão grandes que os usuários podem até se sentir constrangidos em fazer suas necessidades com aquela preocupação de que as pessoas que estão na fila os vejam. Depois tem a questão do preço fazer portas personalizadas pode ficar salgado isso significaria tirar as medidas exatas pra que as portas se encaixem perfeitamente no espaço das baias onde serão instaladas. Aí nem todas as lacunas dos banheiros públicos são necessariamente do mesmo tamanho elas podem variar mesmo que essa variação seja pequena e muitas vezes imperceptível portanto esses espaços realmente ajudam a reduzir as margens de erros e a deixar a construção mais econômica pra quem paga. Caso uma porta seja mais larga ou mais estreita do que deveria a lacuna regula essas diferenças e permite a sua instalação de qualquer maneira. Há também o caso da circulação de ar. A última coisa que se quer em um banheiro público é reter os odores então é preciso um pouco de espaço sob e entre as portas pra permitir que o ar flua. Finalmente os espaços são uma grande medida de segurança. Eles vão sempre permitir que quem está do lado de fora veja se alguém dentro de uma cabine está se sentindo mal e talvez precise de ajuda. E sabe aquele buraco extra na parte superior da pia? Pois ele tem nome extravasor de água e foi projetado pra evitar que a pia transborde. Portanto caso alguém esqueça e deixe a torneira aberta por muito tempo ou o cano fica entupido e a água não escoa pelo ralo o extravasor entra em cena pra salvar o dia. Digamos que você vai ganhar um pouco de tempo antes de ter todo o piso do banheiro alagado. Você já percebeu como pode ser satisfatório fechar a porta de um carro? Os fabricantes de automóveis dedicam muito tempo projetando esses sons. Estudos têm demonstrado que eles criam uma sensação de qualidade percebida pelo comprador. Tudo começa com a matéria-prima. Enquanto os automóveis antigos eram feitos com materiais mais pesados as portas dos atuais são produzidas com um estanho mais leve que pode fazer um som metálico bem desagradável quando você as fecha. Assim as montadoras contratam engenheiros de som o que garante que assim coloquem a quantidade exata de espuma tapetes e estanho na composição para o barulho ser o mais reconfortante possível. E aqueles pontinhos no topo do vidro da frente do seu veículo? O padrão desses pequenos pontos pretos minimiza as distrações para seus olhos. Essa parte preta também conhecida como frita normalmente fica mais quente que as partes mais claras o que evita que o para-brisa se deforme. E não aquela aba no espelho retrovisor não é feita só para pendurar enfeites ou aromatizantes na verdade é uma alavanca que permite ajustar a posição do espelho dependendo da hora do dia. Vire-a para um lado e é o modo de condução diurna. Altere para o outro e você estará pronto para dirigir com segurança durante a noite pois assim diminui o brilho dos faróis dos carros que vêm atrás. Se você for a um supermercado que tem aqueles carrinhos que desbloqueiam ao inserir uma moeda guarde essa informação. Há um segredo que pode ajudar. Caso esteja com as chaves de casa verifique se alguma delas tem a cabeça arredondada. Se encontrar uma tente usá-la para desbloquear o carrinho. deve caber perfeitamente ali acabando com a necessidade de carregar moedas porque vamos combinar quem ainda carrega moedas? Elevadores Se quiser andar em um deles a sua maneira experimente isso. A maioria tem uma combinação secreta de botões para pular todos os outros andares selecionados e ir direto para o seu. Isso pode funcionar especialmente naqueles dias em que você apertou o 23 mas queria o 33. Na maioria dos elevadores isso funciona pressionando simultaneamente o botão fechar porta junto com o do número do seu andar. Isso vai ajudar a chegar até lá sem parar. Alguns exigem pressionar duas vezes os números do andar selecionado porque isso geralmente cancela a solicitação feita antes. Enquanto outros é preciso segurar o botão abrir porta e em seguida pressionar duas vezes os dos andares que você deseja cancelar. Agora para evitar problemas é melhor não cancelar os andares das outras pessoas no elevador. Elas não ficarão nada felizes com isso. Lembre-se também de que existem alguns elevadores que podem não ter essa função. Para os apaixonados por mel pode levantar a mão aí. Se o seu pote estiver cristalizado saiba que isso é realmente um bom sinal. Significa que o produto não foi pasteurizado ou seja um mel com melhor qualidade. Com a diminuição da temperatura o ingrediente natural dele também conhecido como glicose fará com que ele cristalize. Agora para aproveitar adicione uma camada de mel cristalizado na sua veia ou torrada e aproveite assim a doçura da natureza. E se você não gosta de mel cristalizado coloque-o no micro-ondas por um minuto ou dois. Ah o outono e inverno todo mundo elegante e você já sabe o que isso significa chinelo com meia com certeza. Mas não há nada mais irritante no frio do que usar o seu lindo casaco de lã e se coçar o tempo todo. Na verdade eu consigo ser mais irritante do que isso mas vamos falar sobre casacos que coçam. Para evitar que isso aconteça novamente aqui está o segredo vire-o do avesso e mergulhe-o na água fria. Adicione duas ou três colheres de vinagre e deixe descansar por um tempo. Em seguida escorra a água. Agora enquanto o casaco ainda está molhado massageie uma quantidade generosa de condicionador de cabelo nas fibras de lã. Deixe de molho por cerca de 30 minutos pressione suavemente o excesso de água da lã e deixe secar em uma toalha. Pronto chega de casaco que dá coceira. Alguns restaurantes de fast food dão pequenos copinhos de papel para os clientes encherem com ketchup mostarda ou maionese. Mas se você está comendo nuggets de frango ou tentando mergulhar seu hambúrguer no molho sempre fica um pouco nos copos que é impossível de alcançar. Da próxima vez tente desdobrar o copinho. Ele se transformará em um pequeno pratinho de papel e assim vai dar para pegar todo o ketchup que ficou no fundo. Os cadeados usados em ambientes externos devem ser limpos e lubrificados a cada três meses. A lubrificação regular ajuda a evitar que eles emperrem em condições de clima frio. Procure o pequeno orifício na parte inferior da fechadura. Agora borrife o óleo ali e pronto. Fácil de abrir novamente. Uma coisa que muitas vezes não percebemos é aquela ponta na tampinha da pomada. Ela foi projetada para nos ajudar a romper o lacre de alumínio do tubo. Você só precisa virar a tampinha pressioná-la no lacre e pronto. Depois de um longo dia de trabalho nada melhor que um banho de espuma. Você abre a água quente e deixa correr por alguns minutos. Pode até acender uma vela e colocar óleos essenciais na água. Em seguida adiciona o sabonete líquido. Aí mexe a água até que toda a superfície da banheira esteja cheia de bolhas e entra. As bolhas do banho de espuma têm uma função fundamental. Elas preservam a temperatura da água que assim fica morna por mais tempo. Seus pés suam muito? Pergunta estranha, eu sei. Mas se você é dessas pessoas, aqui vai uma boa notícia. Nem tudo está perdido. Tente colocar um saquinho de chá desidratado dentro dos sapatos e guarde-os em um local seco por um tempo. Os saquinhos de chá absorverão a umidade e o cheiro das palmilhas. O cinto de segurança dos bancos dos passageiros tem uma alça de tecido. Quando submetida a uma grande quantidade de pressão, a costura dela se rasga para que o excesso de tecido ajude a amortecer os passageiros. Os poucos centímetros extras podem fazer uma grande diferença em uma circunstância terrível. No entanto, essa alça não existe no lado do motorista. Como o motorista está bem perto do volante, é mais seguro não ter essa alça. Os cintos de segurança foram originalmente inventados em meados do século XIX, embora essa tecnologia não tenha sido utilizada até os anos de 1960. A tecnologia sensorial pré-colisão ajudou a desenvolver e aprimorar os cintos de segurança e outros recursos. Prevendo efetivamente a colisão do carro, a tecnologia direciona os cintos de segurança para apertar automaticamente, alinhando os airbags e garantindo que os freios sejam pré-acionados a fim de reduzir o choque. Todos os anos ocorrem 6 milhões de acidentes de carro, o que explica por que todos os carros ainda devem continuar a desenvolver recursos de segurança não apenas para aliviar os acidentes, mas para proteger as pessoas de forma mais eficaz dentro dos carros. Os materiais que compõem a carroceria dos carros só começaram a ser substituídos nos últimos 25 anos, variando de ligas de alumínio e magnésio à composição de fibra de carbono. Esses materiais mais leves não apenas permitem uma viagem mais eficiente em termos de combustível, mas também garantem que quando um carro sofre um acidente, sua estrutura permita uma zona de deformação. Quando um carro atinge outro objeto, a zona de deformação absorve a energia da colisão. Embora isso pareça causar mais danos ao carro, ajuda a evitar o impacto nos passageiros. Os para-choques dianteiros e traseiros são muito subestimados. E devido a sua longa história de uso em carros, não dá para imaginar quando foi que não os utilizamos. Eles foram inventados no final de 1800. Os para-choques evoluíram ao longo dos anos, a ponto de nem percebermos que eles estão lá. Mas estão, esperando silenciosamente sobre as coberturas externas com sua espuma compressível ou plástico em torno de uma barra rígida reforçada. Todas as janelas do seu carro são feitas de vidro, mas o para-brisa é feito de uma versão inquebrável. Ele é laminado, então, seja lá o que bater nele, você pode ter certeza de que não haverá cacos de vidro caindo nos bancos dianteiros. O vidro normal foi usado até a década de 1950. À medida que os veículos se tornaram mais notáveis, eles fizeram modificações para garantir a segurança. Os airbags parecem ser outro recurso comum que sempre esteve lá. Na verdade, eles foram originalmente inventados em 1968 e estavam à frente de seu tempo. Lentamente ganharam popularidade e, por meio de precauções de segurança para os carros, acabaram se tornando obrigatórios apenas em 1998. Desde então, eles eram, a princípio, apenas um airbag dentro do volante. Hoje, dependendo do veículo, podem ser localizados no carro todo, garantindo a proteção de todos os passageiros em potencial, sensores de colisão conectados a um computador de bordo, detectam quando ocorre uma colisão e os acionam, inflando em milissegundos e fornecendo uma segurança amortecida em um piscar de olhos. Pode ser difícil prever o clima e ainda mais determinar a tração na estrada. No final da década de 1960, o sistema de frenagem anti-bloqueio, ABS, foi implementado nos veículos. Antes disso, foi usado em muitas aeronaves com projetos que remontam a 1908. Logo, esse sistema se tornou uma necessidade para todos os veículos, garantindo a manutenção da tração em superfícies escorregadias e o controle total na frenagem. Hoje, o ABS avançou tanto que as últimas variações garantem maior detecção quando há fortes ventos cruzados. O controle de cruzeiro, inicialmente inventado em 1948, está em constante desenvolvimento ao longo de muitas décadas. O atual controle de cruzeiro adaptativo garante que, quando o carro estiver em velocidade constante e detectar um carro mais lento à frente, ele ajustará a velocidade para corresponder ao carro da frente. Outras variantes avançadas também podem garantir que o carro pare completamente ao identificar que o carro da frente fez o mesmo. É fácil esquecer de manter os faróis altos ligados ao dirigir na estrada longa e solitária por muitas horas. Os faróis altos automáticos estão rapidamente se tornando mais comuns. Módulos de câmera de alta tecnologia podem determinar facilmente que tipo de luz está passando e ajudar a garantir quando o farol alto será necessário. Embora as versões de faróis altos automáticos existam desde os anos de 1950, elas contavam com sensores sensíveis à luz não muito confiáveis. As novas variedades podem identificar as fontes de luz, seja do sol, seja diretamente da luz de um carro ou até mesmo do reflexo de uma placa, garantindo que você não cause problemas para outros motoristas. É uma dor de cabeça ter que garantir que não há ninguém naquele canto semi-visível, o ponto cego, que causa cerca de 400 mil acidentes por ano. Sensores solares nos para-choques traseiros dos veículos e sistemas de monitoramento de ponto cego observam e identificam faixas adjacentes. Com luzes piscando no painel ou por bips, eles alertam o motorista, dizendo que um veículo pode estar na pista ao lado. Dessa forma, ajudam a aliviar as muitas preocupações que o ponto cego causa. 1,6 milhão de acidentes rodoviários são causados por uso associado de celular e direção. E a fadiga normalmente causa até 10% de todos os acidentes de carro por ano. O monitor de atenção do motorista ajuda a diminuir ambas as estatísticas. Ele funciona por meio de sensores que monitoram os movimentos do carro e a quantidade de correções de direção para garantir que o motorista esteja atento à estrada. Quando o sistema identifica que o motorista não está completamente acordado ou está levemente distraído com o telefone, ele emite sinais para sugerir que é hora de dar uma pausa. Os pneus estão entre os componentes mais críticos do seu carro, com uma relação estreita com qualquer caminho que você tomar. Muitos recursos de segurança dependem dos próprios pneus para suas finalidades independentes. É por isso que é super importante garantir que os pneus estejam sempre nas melhores condições. Os sistemas de monitoramento da pressão dos pneus verificam o ar dos quatro pneus garantindo que você saiba quando eles precisam aumentar a pressão para evitar que estourem. A constante evolução das tecnologias garante que você fique seguro em trechos mais longos de estrada. Os avisos de saída da faixa focam as linhas da estrada, assegurando que o carro permaneça dentro delas. Sempre que um carro começa a derrapar em uma linha na estrada sem sinalizar que vai fazer isso, o recurso baseado em câmera identifica e sinaliza para o motorista. O recurso que ajuda a manter dentro da faixa segue o mesmo método de identificar quando o carro está invadindo a faixa limítrofe. Quando chegar muito perto, ele reajustará a direção e centralizará o carro na faixa apropriada. Os pneus do trem de pouso não estouram porque são projetados para uma carga de 4 a 5 vezes maior que a necessária durante o pouso. A roda em si pode quebrar, mas o pneu não vai estourar. Esta pequena dica baseada na psicologia das pessoas pode ajudá-lo a escolher a fila mais rápida no aeroporto. Se houver várias filas no check-in, opte pela da esquerda. Você provavelmente chegará ao balcão mais rapidamente dessa maneira. A maioria das pessoas é destra e intuitivamente escolhe o lado direito. Sua pele geralmente fica um pouco seca durante o voo. Isso acontece devido aos baixos níveis de umidade na cabine. Carregue um bom hidratante com você para manter sua pele hidratada a bordo. Você sabe que os pilotos de avião sempre comem refeições diferentes antes de um voo? Dessa forma, se um deles tiver intoxicação alimentar, o outro poderá assumir o controle da aeronave. As mesas de bandeja do avião são uma das superfícies mais sujas dentro da cabine. Então, certifique-se de lavar as mãos com frequência. E limpe essa mesa com um lenço antibacteriano para se livrar de todas as bactérias que vivem lá. Se você estiver sentado em um assento no corredor, poderá ter mais espaço para esticar as pernas. Basta apertar o botão na parte inferior do apoio de braço mais externo. Isso moverá o apoio de braço para cima, dando-lhe mais espaço para as pernas e evitando que o apoio de braço fique apertando você. Aqui está uma razão pela qual as luzes da cabine são apagadas. Os passageiros precisam se acostumar com a escuridão caso ocorra um pouso de emergência à noite. Dessa forma, seus olhos já estão acostumados com a ausência de luz, o que facilita a evacuação. Os comissários de bordo pedem que você abra persianas para que possam ver o que está acontecendo lá fora. Dessa forma, eles podem escolher a melhor maneira de evacuar os passageiros em caso de emergência. Quase todos os aviões de passageiros são branco, já que essa cor reflete melhor os raios solares e impede que o avião esquente. Outra boa razão é que a tinta branca é mais barata. Além disso, trabalhadores e engenheiros podem facilmente notar danos em uma superfície branca. É melhor evitar tomar decisões importantes durante um voo. Seu cérebro não recebe oxigênio suficiente nessa altitude, o que afeta negativamente o seu funcionamento. Goma de mascar, balas duras e balas de menta podem ajudá-lo a evitar aquela irritante pressão no ouvido durante a decolagem e pouso. Mas não por causa das balas em si. Você se sente melhor graças ao processo de engolir. Bocejar também ajuda. Quanto à goma, ela também ajuda a se livrar do mau hálito causado pelo ar rarefeito em altas altitudes, que puxa a umidade para fora do seu corpo. O ar seco pode fazer você se sentir como se estivesse ficando resfriado. O ar na cabine seca o nariz e a garganta, como se você tivesse sintomas de um resfriado. Esses sintomas geralmente desaparecem logo após o pouso. A água usada para fazer café e chá a bordo nem sempre é limpa o suficiente. Sim, muitas empresas usam filtros de água muito bons agora, mas ainda assim é melhor pedir água engarrafada se você estiver com sede. Esse pequeno triângulo na parede da aeronave sobre o seu assento significa muito para comissários de bordo. Esses triângulos marcam as janelas através das quais você pode ver indicadores intermitentes. Isso sinaliza a retração do trem de pouso e o fechamento das abas. Digamos que os pilotos descubram que há algum problema. Nesse caso, um comissário de bordo corre para a janela necessária para verificar o que está acontecendo. Mas, para os passageiros, este é o melhor lugar para fotos, já que se pode ver as asas perfeitamente. Assentos no meio da cabine, acima das asas, são os melhores se você costuma sentir enjoo. Esta região é mais equilibrada e agita menos durante turbulências. Se você tende a ficar nervoso durante o voo, faça algum exercício físico não muito tempo antes de embarcar no avião. Um treino rápido ajuda a diminuir seus níveis de estresse e faz com que seu corpo libere endorfinas, os hormônios da felicidade. Além disso, essa atividade física compensa as horas que você passa parado. As turbinas estão localizadas sob as asas, diminuindo o custo dos reparos dos motores e tornando o acesso mais rápido e fácil. Anteriormente, elas costumavam ser colocadas na cauda. Requeria equipamentos caros e muito mais tempo para reparos. Quando começaram a instalar os motores abaixo das asas, os preços das passagens caíram. Imagine que você está voando em um balão de ar quente. Está vendo o sistema de queima instalado sob o saco, também chamado de envelope? Aquece o ar dentro, o que faz o balão subir. Então, a turbulência é o mesmo ar quente, mas criado pela natureza. Quando o ar esquenta, ele sobe um avião. Quando fica mais frio, a aeronave cai e os passageiros sentem como se estivessem andando de montanha-russa. Um fluxo de ar quente deixado por outro avião também pode causar turbulência. É comum na maioria dos voos, mas geralmente a turbulência é tão leve que os passageiros nem sentem. Você sabia que os aviões podem voar mesmo depois que um motor falha? Os pilotos podem controlar essa emergência e pousar a aeronave com segurança. Os passageiros podem sentir uma ligeira inclinação durante o voo, mas na maioria dos casos nem ficam sabendo que o avião está voando com apenas um motor. Seus olhos recebem oxigênio diretamente do ar. Ele não é entregue pelo sangue. Assim, seus olhos podem se sentir um pouco secos durante o voo. Leve colírio na sua bolsa. Ajudará a manter seus olhos úmidos. É proibido transportar grandes volumes de líquidos a bordo porque algumas substâncias perigosas podem se dissolver facilmente na água. Se um avião tem que pousar na água, suas asas se tornam um travesseiro capaz de salvar vidas. Tanques de combustível vazios também ajudam as aeronaves a se manterem à tona. Por sinal, pode levar de 10 minutos a 60 horas para o avião afundar. Tudo depende do modelo, das condições climáticas e das habilidades dos pilotos. Aqueles comissários de bordo sorridentes que você encontra quando entra na cabine geralmente escondem as mãos atrás das costas. Eles estão contando as pessoas que entram no avião para garantir que todos os passageiros estejam a bordo. Apesar de tudo o que falam sobre a comida do avião, na verdade, ela não é tão ruim. O problema é o seu paladar. Não é tão aguçado, já que o ar na cabine deixa sua boca seca. Também afeta o seu olfato. É por isso que as companhias aéreas adicionam muitas especiarias e sal às suas refeições. É verdade que seu cabelo cresce mais rápido durante o voo? Na verdade, não. Os cientistas não conseguiram provar isso. Esse mito surgiu na primeira parte do século XX, quando alguns passageiros notaram que os seus pelos curtos no rosto haviam crescido durante o voo. É normal que as pessoas tenham dor de cabeça durante o voo, especialmente logo após a decolagem. Você sobe a uma altitude mais alta do que o Monte Everest, em cerca de 10 minutos. Essas mudanças acontecem muito rápido para o corpo se ajustar. Os cintos de segurança nos aviões passam pelo seu abdômen para evitar que você bata contra o teto em caso de turbulência. Quando isso acontece, a aeronave começa a se mover para cima e para baixo, e seu cinto segura você com segurança. Os cintos nos carros protegem as pessoas de colisões horizontais. Os aviões têm proteção especial contra raios. Mesmo que seja atingido por um, os passageiros não sentirão. Os aviões são cobertos com um revestimento de alumínio que conduz corrente elétrica, mas não a deixa entrar no avião. Eletrônicos e tanques de combustível também têm proteção extra. Muitas tesouras de cozinha hoje têm uma abertura serrilhada onde os cabos e as lâminas se encontram. Você pode usar isso como um removedor de folhas para preparar ervas difíceis como tomilho, alecrim e cebolinha. Leva muito menos tempo do que tentar pegar folha por folha à mão. E se você estiver com falta de um vaso, pode presentear rosas ao seu amor dessa maneira. Mas cuide para não entregar com o lado da haste afiada. A aba de metal nas latas de refrigerante pode ser virada. Você pode passar um canudo por ali para não precisar segurá-lo na boca. Essa aba fixa substituiu a aba do anel de puxar criada no início dos anos 60. E você se lembra delas, não? Essas podiam ser bastante afiadas e soltavam facilmente. portanto, poderiam ser uma ameaça para as pessoas. Agora, você pode colocar seu canudo direto em uma. Também significa que você pode produzir algumas bolhas e fazer um pouco de bagunça. Às vezes, quando você compra uma peça de roupa, recebe um saquinho plástico com um botão extra e uma amostra de tecido. Embora o tecido seja claramente para remendar algum rasgado, ele também pode ser usado para testar os efeitos de vários produtos de limpeza em determinadas superfícies. Também é útil testar os ciclos de lavagem antes de lavar a peça toda. E se você quiser limpar o nariz com ela, essa sugestão nunca veio de mim. Cera de vela derramada nos móveis pode ser removida com cubos de gelo. Em vez de arruinar o acabamento tentando raspá-la, encha um saco plástico com gelo e coloque-o em cima da cera por alguns minutos. A cera, então, esfriará e endurecerá, ficando muito mais fácil de ser removida. Marcas de giz de cera na parede são o pior pesadelo dos pais, mas um secador de cabelo pode ajudar a tirá-las. Aqueça as marcas por alguns segundos para amolecer a cera e, então, basta limpar. Você pode usar condicionador de cabelo para deixar um suéter de lã novo menos pinicante. Basta mergulhá-lo em água morna com algumas colheres de sopa de condicionador e deixar por 15 minutos. Depois, é só secar e seu suéter ficará bem mais macio. Aquela camada de bolhas que se forma quando você adiciona banho de espuma à sua banheira não é apenas para diversão. Ela também atua como isolante, mantendo seu banho quente por mais tempo. Da próxima vez que você estiver se preparando para o trabalho, dê uma olhada na sua camisa. Cada casa de botão é costurada verticalmente, mas confira a última. É costurada na horizontal, certo? É assim porque a parte inferior da camisa sofre mais estresse ao puxar, pois é onde estão seus quadris. Então, a casa na horizontal não é um erro. É feita assim para impedir que sua camisa rasgue enquanto seus quadris se movem. Ei, esses quadris não mentem. Essa forma de diamante na mochila é chamada de nariz de porco. Ela serve para passar cabos pelos orifícios a fim de transportar equipamentos extras. Isso é perfeito para camping ou longas caminhadas. Se você colocar sua comida chinesa em um prato quando chegar, fará um esforço desnecessário. Assim como os potes de condimento de papel em restaurantes de fast food, a caixa de papelão da comida chinesa pode ser desdobrada para criar o prato de tamanho perfeito para sua comida. Aquele buraco no palito de pirulito oco não é para evitar asfixia caso seja engolido. Na verdade, é para manter o doce no lugar. O excesso de doce flui para o palito oco e para o orifício e, quando endurece, mantém o doce no lugar. Se fosse um palito liso, o doce escorregaria facilmente. Alguns arranha-céus têm pisos ocos que contêm nada além de um elevador e algumas máquinas complexas. Eles são chamados de pisos técnicos. E os desenvolvedores dizem que são necessários para manter o bom funcionamento do edifício. Mas, na verdade, também é uma maneira de contornar os limites de altura. Alguns arranha-céus têm um limite para o número de andares que podem ter. Como os pisos técnicos não são residenciais, eles aumentam a altura do edifício e o tornam mais impressionante sem aumentar o número de andares e quebrar o contrato de construção. Esses pisos também ajudam a evitar a propagação de incêndios. Se você olhar atentamente para a porta de um elevador, notará um pequeno orifício. Este é, na verdade, um buraco de fechadura usado para emergências ou manutenções de rotina. Se você ficar preso no elevador, o técnico poderá tirá-lo de lá usando a chave mestra. O sal não é usado apenas para cozinhar. Ele pode eliminar cheiros fortes como este. Eca! Esfregar sal na ponta dos dedos depois de cortar o alho deve remover o cheiro. Também funciona em sapatos. As torradeiras têm um compartimento secreto na parte inferior que pode ser removido para limpar todas as migalhas de pão irritantes. Dê uma olhada no teclado do seu laptop. Há relevos nas teclas F e J, mas em nenhum outro lugar. Quando suas mãos estiverem na posição ideal de digitação, seus dedos indicadores devem descansar nessas duas teclas. As saliências foram adicionadas para você posicionar corretamente as mãos para digitar sem a necessidade de olhar para o teclado. Lavar as roupas em temperatura baixa ou ainda melhor lavar a frio fará com que elas durem duas vezes mais. Secá-las no varal se possível também fará com que o material dure mais do que se você usasse uma secadora. Quanto menos você as lavar menos elas vão desbotar e encolher com o tempo. Além disso você economiza na conta de energia. As páginas em branco dos livros não são feitas para o autógrafo do autor. Isso tem a ver com o processo de fabricação. Os livros são impressos em folhas grandes para que uma folha acomode quatro páginas impressas. Se um livro tiver uma quantidade ímpar de páginas impressas é provável que tenha folhas em branco. Os ganchos de carrinho de supermercado têm mais funções do que você imagina. Você não vai querer colocar sua jaqueta branca chique ao lado das cenouras e coca-colas. Este pequeno gancho ajuda a organizar melhor todas as coisas em seu carrinho para você aproveitar sua jornada de compras. Funciona pra mim! Uma boa maçaneta é feita de latão, bronze ou alguma liga de cobre. Esses metais têm um efeito antigerme. As bactérias se espalham muito mais lentamente sobre eles. Eles também se livram dos germes muito rápido, dentro de algumas horas. Há apenas uma maneira correta de armazenar a manteiga de amendoim. Se você a colocar da maneira normal, ela pode ficar dura demais em pouco tempo. O truque é armazená-la de cabeça para baixo para que os olhos não fiquem o tempo todo no fundo e se distribuam uniformemente. Meu cachorro adora manteiga de amendoim. E o seu? Pouco importa a cafeteria que você frequenta. Todos os copos descartáveis parecem exatamente iguais. Muda apenas o logotipo. O segredo aqui é a forma especial que permite desfrutar da sua bebida com facilidade. A parte de cima é sempre mais larga, o que permite acomodar o nariz enquanto você bebe. E a parte de baixo é sempre mais estreita para que qualquer pessoa possa segurá-lo com mais facilidade. mesmo que a mão seja bem pequena. Essa diferença de largura também permite que os copos sejam empilhados. O leite estragado emite gases como a maioria dos alimentos quando estraga. E eu também. Uma embalagem plástica de leite tem uma forma côncava de um lado. Então, quando os gases se expandem dentro da embalagem, ela também se expande e a forma côncava se curva. Além disso, se você quiser congelar o leite, a embalagem também se expandirá quando o leite ficar sólido e aumentar de volume. Quase todas as fitas métricas têm uma ponta de metal com um pequeno orifício. Este orifício pode ser usado para pendurar a fita em um prego ou parafuso para medições sem a ajuda de ninguém. Às vezes, a ponta também tem uma fileira de pontas afiadas ao longo da borda de um lado. É útil quando você deseja deixar uma marca sem usar um lápis. Se você já colocou na boca um cartucho do Nintendo Switch, confirmará isso. Eles têm um gosto repugnante deixando um sabor amargo na boca. Bem, nós tentamos avisar. Eles são cobertos com benzoato de denatônio, um dos sabores mais repugnantes conhecidos. Nunca vi esse sabor na sorveteria. Na verdade, esse sabor tem uma função. Impede que as pessoas embulam esses cartuchos. Bordas ásperas nas moedas não são apenas design. As moedas costumavam ser feitas de metais preciosos para mostrar seu valor real. As pessoas raspavam as bordas, gastando as moedas raspadas com o mesmo valor e derretendo as bordas para fazer novas moedas. Para evitar isso, esse padrão foi adicionado. Assim, dava para saber se alguém cortou a moeda. Uma alça tripla em um latão está lá para facilitar o transporte por duas pessoas e também a distribuição uniforme do combustível. Os limões ficam mais suculhentos se você os aquecer um pouco no micro-ondas. O calor amolece as membranas para que o suco possa fluir livremente. O resultado? Mais limonada. A data de validade da água mineral não é sobre a água ficar ruim. Na verdade, nenhuma água pode estragar, mas a garrafa pode. Com o tempo, ela começa a soltar alguns produtos químicos que não são muito seguros. Ok, aqui está um projeto de ciências para você. A água tônica pode ficar fluorescente em luz negra ultravioleta. Ela contém quinino, o que dá o sabor amargo e brilhante. A cor dos pratos e copos podem afetar sua percepção alimentar. Um grupo de 57 voluntários bebeu chocolate quente em diferentes xícaras, mas a maioria das pessoas afirmou que o chocolate quente da xícara laranja era o melhor. Pratos de cor vermelha são legais para quem está de dieta. Parece alarmante, então você acaba comendo menos. Bem, essa fenda é na verdade do tamanho exato de um prego. Ela foi projetada para as pessoas colocarem a trena sobre um prego e usá-lo como suporte enquanto a esticam. Mal posso esperar para testar isso. Quanto às margens dos cadernos, elas foram inventadas para proteger dos ratos aquilo que as pessoas anotavam. Não, os ratos não estavam copiando suas respostas para a prova de matemática. Na verdade, houve momentos em que as pessoas tinham que conviver com ratos e camundongos, que muitas vezes mastigavam papéis. Então, para evitar que as informações se perdessem completamente, as margens foram criadas. Dessa forma, os textos foram movidos para mais perto do meio das páginas e ficaram protegidos dos roedores. Talvez seja daí que veio a expressão digerir a informação? E aqueles minúsculos buracos na parte inferior das janelas dos aviões? Eles têm uma função extremamente importante, que é regular a pressão do ar no interior da cabine. Em outras palavras, eles ajudam os aviões a voarem alto no céu. Grande responsabilidade, não é? A propósito, as mesas de bandeja dos aviões são os lugares com mais germes dentro de toda a cabine. Estudos mostraram que as bandejas tinham oito vezes mais germes do que o botão de descarga do vaso sanitário. Agora, que tal cortarmos um avião comercial ao meio e vermos o que tem dentro? Bem, ficaria mais ou menos assim. Fileiras de assentos em cima e tudo mais que precisa ser guardado na parte de baixo. Estou falando da bagagem dos passageiros, suprimentos de emergência, partes do sistema da asa e assim por diante. Passando para as bolas de boliche, sim, eu sei que é uma transição desajeitada. De qualquer forma, você já se perguntou como é o interior de uma bola de boliche? Se cortar uma bola profissional em duas, você verá uma forma familiar. Veja de perto, está vendo isso? Não parece com o logotipo do incrível? De qualquer forma, as bolas de boliche profissionais são diferentes das que existem na pista de boliche da sua cidade. Isso porque elas são projetadas para fazer movimentos extravagantes. Elas realmente têm uma engenharia super complexa dentro, pois são moldadas para ajudar profissionais qualificados a fazer mais strikes. O peso das bolas de boliche profissionais é feito para ser projetado para a frente enquanto são arremessadas pela pista. Isso torna mais difícil que elas caiam nas calhas laterais. Falando em bolas, vamos dar uma olhada dentro de uma bola de beisebol. Para torná-la leve e aerodinâmica, os fabricantes usaram várias camadas diferentes. A partir do núcleo, temos um centro de cortiça envolto por borracha preta. Em seguida, há uma camada de borracha vermelha seguida por duas ou três camadas alternadas de fios de lã. Depois disso, há uma capa de couro branca visível e aquela linda costura vermelha na lateral costurando tudo. E se você tivesse visão de raios-x e conseguisse olhar dentro de um osso humano? Uh, assustador! Eu diria que o que mais chama atenção é a situação que parece uma teia de aranha no centro do osso. Na realidade, é uma estrutura de nervos altamente condensada e complexa que você tem dentro dos ossos. Você não é sortudo? Agora, eu tenho um enigma para você. O que é redondo pode ser encontrado perto do oceano e parece uma visita aérea do Museu Guggenheim, em Nova York, aquele que é feito quase inteiramente de rampas. Se você disse concha de nautiloides, acertou! Um nautiloide é um marisco cuja casa pode ser encontrada em inúmeras lojas de souvenirs perto da praia e é composta por duas camadas. Uma externa branca fosca e uma interna branca iridescente. E se você a cortasse ao meio, ficaria muito parecido com o interior do Museu Guggenheim. As folhas de babosa são boas para fins curativos e também para a hidratação, mas se você conseguisse olhar dentro de uma, a imagem que veria seria satisfatória e muito relaxante. Quem nunca sonhou com uma piscina rechada de geleia? Parece não haver nada mais mundano e regular do que um tubo de pasta de dentes. Mas você não pensaria assim se abrisse um tubo que contém várias cores. Agora, tem havido especulações de que o interior do tal tubo de pasta de dentes pode ser dividido por barreiras, para que as listras não se misturem. Mas se você o cortar ao meio, verá que ele tem apenas uma câmara interna. Acontece que há muita ciência por trás da fabricação de pasta de dentes listrada. Segundo um especialista, é preciso garantir que a pasta em todas as listras tem as mesmas propriedades físicas. Desta forma, as cores são naturalmente impedidas de se misturar umas com as outras. É por isso que se você abrir um tubo, verá algo que se parece com várias fatias de pizza em cores diferentes. Se você abrir seu armário, encontrará pelo menos alguns cabides de madeira. Normalmente, eles são feitos de cedro, que é um repelente natural de traças. Então, cabides de cedro realmente protegem suas roupas da infestação de traças. Para algumas pessoas, mais do que outras, o delineador é uma necessidade diária. Nossa, e não é? Mas você sabia que nos tempos dos antigos egípcios, homens e mulheres usavam delineadores tipo cajal para proteger os olhos do brilho solar? Muito bem aos egípcios por descobrirem isso. Bem, eu poderia aprender a andar com um. Normalmente, usamos apoios de cabeça para, bem, descansar a cabeça, certo? Não só isso. Como se vê, os apoios podem ser facilmente removidos dos assentos e usados para quebrar as janelas do carro em caso de emergência. Agora, este é um truque que poucas pessoas conhecem. Você provavelmente coloca seu capacho horizontalmente, como a maioria de nós o faz. Mas os capachos servem para absorver a sujeira das solas dos sapatos antes de você entrar em casa. Então, para que esta função funcione como deveria, a melhor forma de colocar um capacho é na vertical. Assim, você dá mais passos em cima do capacho antes de entrar na sua casa. E por último, mas não menos importante, e não quero acusar nada aqui, mas você provavelmente está aspirando sua casa do jeito errado. E eu posso provar isso. A maioria das pessoas apenas aspira pisos e carpetes em uma direção ou move o aspirador para frente e para trás várias vezes, pensando que removeu toda a poeira. Porém, segundo os profissionais de limpeza, a melhor forma de aspirar é em fileiras. Primeiro, você vai avançando com o aspirador até chegar ao final dela. Então, você afofa o tapete para cima e desce pela mesma fileira juntando a poeira que não foi coletada na primeira passada. Pensa numa limpeza eficiente. Por outro lado, a minha ideia de limpeza doméstica é varrer o quarto com um olhar. Não quero perturbar a camada protetora de poeira. Aquele pequeno buraco estranho no topo de um palito de pirulito que você pode ver depois de terminar um doce não é um apito. Tem a ver com o processo de fabricação. Ao despejar caramelo quente e derretido no molde, parte dele penetrará nesse buraco misterioso e endurecerá. Assim, o doce ficará preso ao palito e não cairá. As letras do teclado não são organizadas aleatoriamente do jeito que são. O primeiro teclado já feito pertencia à máquina de escrever. Os atilógrafos acabaram ficando tão bons em seu trabalho que começaram a digitar rápido demais, de modo que os braços dos tipos principais podiam ficar cruzados em algum momento e travar. Por isso, os fabricantes tiveram que fazer a ordem das teclas de forma mais aleatória, a fim de diminuir a velocidade dos atilógrafos para que pudessem manter a máquina funcionando. Você também gosta de deixar aquelas escovas nas laterais das escadas rolantes dos shoppings polirem seus sapatos? Acredite ou não, elas não são para isso. As cerdas estão lá para sua segurança. As roupas e bolsas costumavam ficar presas nas escadas rolantes quando as pessoas ficavam muito próximas das laterais. Essas cerdas de nylon meio que brincam com a mente das pessoas e mantêm os pés afastados dos painéis da saia da escada rolante, evitando acidentes. A maioria das pessoas assume que os grampos têm ondas como um detalhe de estilo e é por isso que geralmente os colocam no cabelo com o lado ondulado para cima. No entanto, essas pequenas ondas existem para pegar a massa subjacente do cabelo e prender o grampo no lugar. Então, o lado ondulado deve ser voltado para baixo. Você provavelmente notou que as fitas métricas geralmente vêm com um arremate de metal que termina com uma pequena fenda. Se suas mãos estiverem cheias de coisas, simplesmente pendure a fenda em um prego para medir. Se você olhar mais de perto, verá que esse metal é um pouco serrilhado de um lado. Isso significa que você pode usá-lo para marcar os pontos e então nem precisa de um lápis. Se você passa muito tempo em aviões, provavelmente já notou aquele pequeno orifício localizado na parte inferior da janela. Não é nada para ficar nervoso, é o que nos mantém seguros enquanto estamos voando. É algo chamado de buraco de sangramento. Você pode vê-lo no painel do meio dentre os três vidros que realmente protegem os passageiros da pressão externa. Esse buraco pode ser minúsculo, mas tira toda a pressão do painel externo. O furo também o expõe gradualmente à pressão da cabine, o que ajuda a corrigir desequilíbrios de pressão na janela se houver. Há um número 57 sempre olhando para você do meio do pote de ketchup Heinz. Segundo a empresa, apenas 11% das pessoas sabem que o número realmente não tem nada a ver com o rótulo do produto. Na verdade, é um ponto ideal onde você pode tocar para colocar o condimento no prato. Então, da próxima vez que quiser um pouco de ketchup, não há necessidade de bater no fundo, basta acertar esse ponto. As ranhuras no fundo das xícaras ou canecas estão lá para facilitar a limpeza na máquina de lavar louça. Quando você as coloca de cabeça para baixo, essas ranhuras permitem que a água flua em vez de empossar. Dessa forma, a água não cairá nos seus pés quando você retirar esses utensílios da máquina. Essas ranhuras também permitem que o ar frio flua por baixo e evitam que as xícaras rachem quando aquecem depois de se colocar bebidas quentes. Você provavelmente já notou aquele pontinho ao lado da câmera em um iPhone e talvez tenha pensado que poderia ser um flash. Não, não é um flash, mas um microfone encarregado de captar sons quando você está usando a câmera traseira. Da próxima vez que estiver procurando por uma refeição rápida e decidir por batatas fritas do McDonald's, verifique a aba dobrável na parte de cima da caixa. Alguns gostam de dobrá-la para as batatas fritas. Dessa forma, você pode cobrir suas batatinhas e mantê-las aquecidas. Mas, se não for tão paciente, pode virar a aba para trás e transformar a caixa em um prato improvisado para suas batatinhas. Basta dobrá-la com firmeza suficiente. Você não quer que ela volte e espalhe o condimento em você. Acredite, faz muita bagunça. Na década de 1970, as pessoas não pensavam em pasta de dentes apenas para manter a boca saudável, mas também para refrescar o hálito. A Aqua Fresh decidiu atender esse chamado, então adicionou uma faixa azul ao seu produto. Desde que os consumidores começaram a prestar mais atenção em seus dentes e gengivas, a empresa adicionou uma terceira faixa vermelha à sua pasta. A pasta agora tinha três funções, refrescar, limpar e controlar a placa. E sim, pasta de dentes branca pode oferecer os mesmos benefícios, mas as marcas continuam adicionando listras de qualquer maneira. Por falar em pasta de dentes, você conhece aquelas cores no fundo dos tubos? As cores não significam nada em particular. Elas estão lá para ajudar na fabricação, informando aos sensores de luz onde está a extremidade do tubo. Graças a isso, a máquina pode cortar e selar o tubo corretamente. Os desinfetantes para as mãos são comuns hoje em dia e você pode aplicá-los de muitas outras maneiras além de apenas limpar as mãos. Também funcionam muito bem para remover manchas das roupas. Eles eliminam manchas oleosas e gordurosas, fazendo um ótimo trabalho como desengordurante. Você pode até usá-los como desodorante se for pego em um dia quente. O fundo das garrafas plásticas tem um pequeno entalhe de formato estranho. É chamado de Deco Lug e sem ele elas não teriam a aparência que tem agora. Se você estiver no computador, olhe para o teclado agora. Se não estiver, tudo bem. Aqui está um na tela. As teclas são organizadas no que é chamado de Layout QWERTY, nomeado após as primeiras seis teclas abaixo dos números. Acontece que nem sempre foi assim. Elas costumavam ser dispostas em ordem alfabética, o que faria mais sentido se pensar sobre isso. O Layout alfabético caiu em desuso porque há muito tempo havia coisas chamadas máquinas de escrever. Lembra delas? Você pressionava uma tecla e uma barra de tipos voava para fora, acertando uma fita com tinta e carimbando uma letra no pedaço de papel. Por fim, os datilógrafos ficaram bons nisso e digitavam rápido, muito rápido. As barras de tipos acabavam ficando presas com o congestionamento, arruinando o fluxo. Para corrigir esse problema, foram feitos teclados com teclas aleatórias. O novo Layout funcionou melhor porque tornou a digitação mais difícil, ajudando a desacelerar os datilógrafos e evitar que as barras de tipos travassem. Muito melhor! Hoje, não usamos mais barras de tipos e nem máquinas de escrever, majoritariamente. As pessoas ainda são rápidas hoje em dia, mas eu não posso deixar de me perguntar quem era mais rápido, nós ou elas? Os teclados também possuem outro recurso oculto. Você já notou que a tecla F e a tecla J tem pequenas saliências na parte inferior? Elas estão lá para ajudar as pessoas a descobrir onde estão no teclado, sem precisar tirar os olhos da tela. Pegar uma xícara de café para a viagem na sua cafeteria favorita pode ser exatamente o que você precisa para acordar por completo pela manhã. Quando você volta para casa ou para o trabalho, no entanto, pode ter medo de manchar sua mesa ao apoiar o café quente. Não se preocupe, a tampa de plástico não serve apenas para manter a temperatura do café. Ela também funciona como uma bolacha de chope. Na verdade, ela tem o tamanho perfeito para segurar o copo. Experimente! Essa próxima dica vai ser útil se você for um cozinheiro caseiro. Se você é como eu, pode ter uma dificuldade para decidir a quantidade de massa necessária para apenas uma porção. Bem, se você tem uma colher de macarrão, olhe para ela. A maioria das pessoas não sabe para que serve o pequeno orifício no meio e presume que ele deve ajudar na drenagem da água ou algo assim. Acontece que ele ajuda a medir uma porção individual perfeita. Basta ver quanto espaguete seco você pode colocar no buraco e usar como uma porção. Na loja comprando cabides, você pode notar que os de plástico parecem mais baratos do que os de madeira. Há uma boa razão para isso. Cabides de madeira são feitos de cedro. A grande diferença entre os dois é que os de madeira repelem insetos e mariposas. Eles são mais fortes e duram mais também, sendo perfeitos para coisas que podem ficar no seu armário por muito tempo. Ao escovar os dentes, você deve ter notado que sua escova tem cerdas azuis. Elas não estão lá apenas para se exibir. Na verdade, estão lá para dizer quando pode ser a hora de trocar a escova de dentes. Essas cerdas perdem a força e a cor com o desgaste da escova, permitindo que você saiba que é hora de jogá-la fora. Os micro-ondas normalmente se parecem um pouco com mini-televisões, especialmente aqueles em que você pode ver claramente o filme preto ao redor. Este é realmente um recurso muito importante que é usado para evitar que a radiação escape. Se chama gaiola de Faraday se você quiser ser mais técnico. É por isso que você pode ficar ao lado de um micro-ondas sem derreter em uma poça. Isso não quer dizer que você deva ficar na frente do micro-ondas e ver sua comida esquentar, mas pelo menos você sabe que não vai crescer uma orelha extra ou algo assim. Tá legal, brincadeirinha. Alguns fornos têm uma gaveta embaixo deles. É tentador usá-la para armazenar coisas aleatórias que você não usa com frequência, mas há um uso melhor para ela. Em vez disso, ela deve ser usada para ajudar a manter a comida que está esperando para ser servida quente. Você pode tirar do forno e guardar nessa gaveta, deixando o forno livre para continuar cozinhando. Agora, você está em um avião olhando ao redor tentando passar o tempo antes da decolagem. Quando examina a janela, percebe que ela tem um orifício muito pequeno na parte inferior. Não se preocupe, não está quebrada. Ele está lá para aliviar a pressão que se acumula com o tempo conforme o avião sobe e desce. Também permite que o ar flua através dele. Agora, levante a mão se você já andou em uma escada rolante e esfregou os sapatos nas cerdas. Ei, eu faço isso, talvez mais do que deveria. No entanto, essas cerdas não estão lá para limpar seus sapatos. Elas são uma importante medida de segurança, evitando que seus cadarços roupas e outras coisas fiquem presos lá. Às vezes, um pedacinho de tecido acompanha sua roupa nova. Geralmente, vem junto com os botões extras em um pequeno saco plástico. Você pode pensar que é apenas um pedaço de tecido para usar em remendos futuros, caso a roupa rasgue. Mas isso não é o seu propósito de forma alguma. Na verdade, é para ser colocado na máquina de lavar para testar como reage a várias lavagens. Agora, você não precisa se preocupar se o seu casaco novo e caro vai encolher, porque você sabe como ele reagirá à lavagem. Bolhas Quem não gosta de bolhas? A maioria das pessoas tem boas lembranças dos brinquedos de fazer bolhas de sabão quando crianças. Mas como adultos, o mais perto que podemos chegar de recapturar esse sentimento é com os banhos de espuma. Depois de um dia árduo de trabalho, não há nada melhor do que mergulhar em um bom banho de espuma quentinho. Certo, pessoal? E as bolhas fazem mais do que apenas limpar você. Se forem bolhas de alta qualidade, servirão como isolante térmico. Assim, elas garantem que seu banho permaneça quentinho por mais tempo. Da próxima vez que você estiver se preparando para o trabalho, vê uma olhada mais de perto em sua camisa. As casas dos botões são verticais, mas verifique a última. Ela é costurada horizontalmente, certo? Isso ocorre porque essa parte de baixo suporta uma pressão maior, pois é onde ficam os quadris. Portanto, não é um erro. Isso é proposital para impedir que a camisa rasgue enquanto os quadris se movem. A camada de bolhas que se forma quando você adiciona espuma de banho na água da banheira não é apenas para a diversão. Também atua como isolante e mantém o banho aquecido por mais tempo. O pompom no topo do gorro não foi colocado lá como um acessório de moda. Ele originalmente foi adicionado aos chapéus para evitar que os marinheiros batessem com a cabeça nos tetos dos navios, que eram muito baixos. Os biscoitos têm orifícios para evitar que rachem e quebrem durante o cozimento. Se os buracos não estivessem lá, o vapor se acumularia dentro da guloseima e faria com que ela se desfizesse. Os números em adesivos que são colocados em laranjas não são aleatórios. Se houver quatro dígitos e o primeiro for três ou quatro, significa que a fruta foi produzida com técnicas convencionais de cultivo. Cinco números começando com oito indicam que a laranja foi geneticamente modificada. Cinco números começando com nove mostram que ela é orgânica. As margens no papel não são para escrever datas e numerações. Elas foram originalmente adicionadas para servir a uma função de proteção. Antigamente, os ratos costumavam ser um problema incômodo nas casas das pessoas e o papel era um de seus lanches favoritos. As margens foram adicionadas como uma salvaguarda para que os ratos mordiscassem o papel em branco em vez de comerem o seu trabalho importante. Se você colocar sua comida chinesa em um prato, estará trabalhando mais do que o necessário. Essa caixa de papelão para viagem é muito parecida com os potes de condimento de papel em restaurantes de fast food e pode ser desdobrada para criar um prato de tamanho perfeito para a comida. O gargalo longo da garrafa de refrigerante é projetado para encorajá-lo a segurá-la por ali. Dessa forma, o calor de sua mão aquecerá apenas a parte superior da garrafa em vez de toda a bebida. Por que uma lapela tem uma casa de botão sem um botão correspondente? Originalmente, os casacos e jaquetas tinham um botão correspondente para que o usuário pudesse levantar a gola e prendê-la ao redor do pescoço para se aquecer. Com o tempo, as pessoas pararam de fazer isso e o botão foi removido, mas muitos fabricantes de ternos ainda mantêm a casa tradicional sem função. É sempre difícil ver a comida no micro-ondas por causa daquela grade preta incômoda na porta, mas ela está lá para impedir que as micro-ondas prejudiciais escapem. Chamada de gaiola de Faraday, ela o protege e garante que a comida cozinhe adequadamente. Aquele diamante de couro em sua mochila é chamado de lash tab ou pig snout, nariz de porco em português. Ele está lá para que você possa colocar cordas nos orifícios e carregar equipamentos extras. Perfeito para acampar ou longas caminhadas. As bolas de golfe são cobertas por covinhas em vez de serem perfeitamente redondas, de modo que podem voar pelo ar mais suavemente, diminuindo o arrasto e permitindo que cheguem mais longe em menos tempo. Os discos para maquiagem têm dois lados diferentes por um motivo. O acidentado é usado para aplicar a maquiagem, enquanto o lado plano é para removê-la. Os donuts possuem orifícios para que o interior e o exterior cozinhem uniformemente. Antes de os furos serem acrescentados, o interior costumava ficar gorduroso e pastoso, mesmo com o exterior crocante. O carregador do laptop Apple tem abas minúsculas que podem ser dobradas para fechar. Assim, o carregador pode ficar em pé. Quando abertas, elas permitem enrolar o cabo, mantendo-o preso no lugar e evitando que se enrosque ou seja danificado. Dê uma olhada em uma garrafa de refrigerante e você verá um disco dentro da tampa. Ele ajuda a vedar a garrafa, protegendo o líquido e a efervescência da bebida. O buraco no palito do seu pirulito não é para evitar sufocamento caso seja engolido. Está lá para manter o doce no lugar. O excesso de cauda flui para o tubo oco e para o orifício que, ao endurecer, mantém o pirulito no lugar. Se fosse um palito liso, o doce escorreria facilmente. O zíper em jaquetas de couro de motoqueiro costuma ser costurado na diagonal. Não é apenas uma questão de moda. Se fosse na vertical, poderia se embolar quando o usuário se inclinasse para frente, mas na diagonal não. O pequeno triângulo no medidor de combustível está lá para que você saiba de que lado do carro fica a tampa do tanque. Agora, você nunca mais vai parar do lado errado da bomba em um veículo alugado. Os aspiradores vêm com muitos acessórios, mas quem de nós realmente sabe para que serve aquele com cerdas longas? É para tirar o pó e perfeito para limpar quadros, persianas e abajures. Os minúsculos orifícios na bandeja da caixa de chocolate realmente têm uma função. Empurre o buraco perto do bombom e ele vai pular sem que você tenha que sujar as mãos. Que original! Alguns arranha-céus têm pisos ocos que contêm nada além de um elevador. Na verdade, é uma maneira de contornar os limites de altura impostos para o número possível de andares. Como os pisos ocos são vazios, aumentam a altura do edifício para ele ficar mais impressionante sem desrespeitar o número de pisos e quebrar o contrato de construção. Eles também ajudam a prevenir a propagação de incêndios. Os botões das camisas femininas ficam tradicionalmente à esquerda por um motivo. Antigamente, era um sinal de riqueza, pois significava que uma camareira vestiria a patroa e ter os botões à esquerda facilitaria o serviço. A cutícula tem um propósito, então pense bem antes de se livrar delas. Essa pequena área de pele protege as unhas contra infecções. Sem ela, as bactérias e os fungos podem entrar. Qual a diferença entre um cabide de madeira e um de plástico? Além de ajudar a manter as roupas em forma, o de madeira de cedro também repele as traças e os insetos.